Fala galera, bem-vindos ao último Notícias Casuais de 2019, o spin-off do julgandocasualmente.com.br. E eu sou o Jason Ming-Hong e estou aqui mais uma vez, pela última vez no ano, com o Lucas. E aí galerinha, hoje eu vou falar diferente pra vocês não acharem que o Jason copia e cola. Como assim? É porque eu sempre falo exatamente a mesma coisa no mesmo tom, as pessoas devem pensar que você só copia a apresentação. Ah, e não é isso que eu faço? Não. Eu falo sempre a mesma coisa. Ou você copia? Não sei, a gente pode deixar no ar aí. Eu posso ter um sample aqui, um arquivo só da sua apresentação. Eu vou começar a perceber o jeito que eu falo, eu vou falar um pouquinho diferente toda vez. Porque daí eu vou saber se você está copiando ou se você está usando a minha apresentação original. Você vai me atrapalhar então, igual aqueles caras atrapalham, aqueles atores famosos atrapalham os paparazes na rua, usando a mesma camiseta sempre. Isso, exatamente. Ah, muito bom. Acho justo. E também com a game designer Bia Bock, pela última vez no ano. Olá, pessoas. Eu também falo exatamente a mesma coisa. Então, vou começar a fazer essa ideia do Lucas aí. Tem que falar, tipo assim, tem um dia que você fala, olá, pessoas. Entendeu? Aí você vê como que vai ficar depois no cast. Deve aparecer que tem doença. Olá, pessoas. Vai aparecer uma apresentação de programa infantil. E estamos aqui para trazer o melhor e o pior desse ano que passou agora. Primeiramente, a gente vai trazer aqui os acontecimentos de 2019. Depois a gente vai falar sobre os jogos, os jogos grandes. E para acabar, a gente vai trazer os indies, os jogos independentes lançados neste ano. Que alguns tiveram bastante destaque durante este ano e alguns um pouco menos. Talvez alguns sejam desconhecidos por muitos. E caso você ache que a gente esqueceu de alguma notícia aqui, algum jogo indie, algum jogo grande. Você pode deixar o comentário para a gente em jogandocasualmente.com.br Ou mandando um e-mail através do contato arroba jogandocasualmente.com.br Ou então, se você preferiu, que a gente prefere também, entrando no nosso grupo do Telegram. Em t.me barra jogandocasualmente. Ou jogandocasualmente.com.br barra telegram, tudo minúsculo. Então vamos sem mais delongas, sem mais enrolação, para o último Notícias Casuais do ano de 2019. E hoje não vamos ter aquele somzinho de moedinha. Porque são muitos acontecimentos, muitos jogos e muitas coisas para se falar. Deixando bem claro aqui que a gente não trouxe nada em ordem cronológica. Porque muita coisa vai estar fora de ordem aqui, com certeza. Por exemplo, a gente trouxe uma notícia sobre Resident Evil 2, que foi lançado no início do ano. E não está no começo da nossa lista aqui. Então, primeiramente, começando com a... Bia Bock. Primeiro acontecimento que temos é o anúncio de Streets of Rage 4. Nunca joguei nenhum Streets of Rage. Caramba, que absurdo. Eu também não. Vocês nunca tiveram um Mega Drive na vida? Não. Lógico que não, né? Eu olho bem para a minha cara. Você acha que eu vou dar essa tristeza para a minha mãe? Caramba. Então, por isso que vocês não tiveram o hype que eu fiquei quando eu fiquei sabendo do novo Streets of Rage. É, não liguei não. Mas eu sei que é um jogo que deve ser valorizado. Eu sei que não é pouca coisa, não. É um jogo de beat'n'up. Para quem não sabe, é um briga de rua que teve uma grande importância na época do 16-bit. Pertence à plataforma Mega Drive e é um dos melhores, se não, talvez, sei lá, um top 3. Eu acho que a saga Streets of Rage entra nos melhores jogos de briga de rua existentes. Ouso dizer. E tenho certeza que muita gente concorda comigo também. Eu acho até que é praticamente sinônimo, né, cara? Você fala em Streets of Rage e fala em beat'n'up e é a mesma coisa. É uma coisa só. A história se mistura, né? E esse ano, quando o Streets of Rage 4 foi anunciado, ele fugiu totalmente do gráfico dele original, que era pixel art, né? Porque era plataforma 16-bit. E ele foi trazido agora, o anúncio dele com... Não agora, né? Mas no início do ano, praticamente. Ele foi trazido com gráficos bem mais... É, como é que eu posso dizer? Como se fosse uma animação em flash, ou os desenhos que a gente tem hoje em dia do Cartoon Network, por exemplo. Ele é muito mais finalizado. Não tem nada de pixel art nele, pra resumir, né? Não sei exatamente como explicar, mas é um desenho que muitas crianças vão olhar assim e vão se identificar. Eu acho que é por isso que muita gente ficou bravo com o jogo. E ele sofreu um Rage. Aconteceu na rua esse Rage? Não. Droga. E os fãs mais antigos do jogo ficaram muito bravos, porque eles queriam que a arte permanecesse. Teve outro jogo também de beat'n'up nesse ano que aconteceu isso. Não lembro qual que foi exatamente, mas não sei se foi esse ano também. Não sei nem se foi de briga de rua. Tô ficando louco, esquece. Então, vocês não estão nem aí, então, para o Streets of Rage, né? Né. Caguei. Que tristeza. Muitas pessoas vão estar se sentindo ofendidas nesse momento. Ah, não. Assim, a gente pode jogar um dia desse, talvez não mude de ideia. Aí, como eu nunca joguei, eu só não ligo mesmo, no momento. Mas você, Bia, você conhece o gênero briga de rua, né? Ah, sim. Óbvio. A gente teve que estudar todos os gêneros de jogos na faculdade. Teve que jogar deles. Eu só não joguei o Streets of Rage em si. Que absurdo, viu? Como é que a faculdade de jogos de game design não mostra Streets of Rage pras pessoas? E quando eu estava no ensino fundamental, eu briguei muito na rua, mano. Você jogou live action. Acho que já conta, né, mano? Serve. Eu acho que você, pelo jeito, o Lucas era do time, como ele tinha Super Nintendo, ele era do time Final Fight. Eu gostava mais de Street Fighter. Ah, Street Fighter não é jogo de briga de rua, é luta. Eu sei, mas é porrada. Tá bom, então. Vamos para o próximo acontecimento de 2019, então. Que foi a pirataria comendo solta no Switch. É, eu não sei se é muita surpresa que a pirataria chegou em um console de videogame, mas... Ainda mais num console da Nintendo, né? Pois é. O videogame da Nintendo, ele tá quase vindo desbloqueado já, porque todos os que o pessoal desbloqueia, né? Não tem limites. Daqui a pouco os caras vão mandar desbloqueado só pra poupar, né, o usuário. Ah, você já vai fazer isso, né? Se você quiser, você manda uma cartinha, a gente manda bloqueado. É que nem antigamente, né, na época do PlayStation 1, por exemplo, mesmo que você comprasse em lojas como Americanos, por exemplo, ele já vinha já desbloqueado, né? Que? Não. Como não? Não, de que videogame que você tá falando? Você tá maluco? PlayStation 1? Não, que desbloqueado. Você tá louco, cara? Tem que fazer... Existe uma... Existe... Não, você tá maluco, cara. Tem que fazer desbloqueado de hardware no Play 1, você tá doido? Ah, existe um consenso na internet aí que vinha desbloqueado, hein? Que vinha desbloqueado que você tem loucura na cabeça? Não, eu tô louco não. Eu vi esses dias, eu ouvi falar esses dias aí. Ah, eu ouvi falar com o primo do vizinho do meu tio, contou isso aí pra... E ele trabalhava lá no Japão, na empresa do PlayStation. E aí... A Sony Entertainment. E aí já vinha desbloqueado tudo, tá bom. Se você comprasse em São Paulo, lá, num saco preto assim, pode ser. Agora na Americanos, não, né, mano? Ah, não sei não. Acho que eu vou deixar os ouvintes confirmar essa informação pra mim aí. Mas voltando a falar da pirataria no Switch, pra quem não sabe, o Switch foi o único console dessa geração que teve uma pirataria desenfreada com o menos solto nele. Porque o Xbox One e o PlayStation 4, a maioria das pessoas não tinham... Não sei nem se tem um desbloqueio pra esses dois consoles, pra falar a verdade. Não sei se tem. É, o Play 4 ele teve, mas aí tem atualização e daí não funciona mais. Então quem tem desbloqueado não pode atualizar, e aí é mó treta, porque os jogos novos já vem com patch no disco, aí, enfim. É um negócio que acaba te limitando bastante também. E quem tem esse console PS4 desbloqueado nessa versão aí, vende por um valor absurdo. Num mercado livre você consegue encontrar. E o Xbox One, eu acho que não precisa de desbloqueio, né, porque as pessoas têm o Game Pass, né, as pessoas não têm interesse em fazer o desbloqueio nele, porque não tem necessidade de adquirir jogos de forma ilegal, já que a gente tem uma assinatura tão barata nele. Ih, cachista. Se um dia o Game Pass tiver pagando o Jason, imagina o quanto ele vai falar, ele já fala todo o episódio disso aí. Imagina o terror que vai ser. É só uma coisa que a maioria das pessoas classe média, média baixa, ou até mesmo a média alta, tem consenso que é uma excelente assinatura. Só as pessoas de classe alta que não concordam com isso, porque compram livremente jogos de 300 reais no lançamento. Nossa. É. Eu acho que o Switch, não justificando, mas eu acredito que seja muito por conta dos jogos de alto preço, alto valor agregado. Porque cada jogo, o lançamento dele, principalmente os jogos proprietários da Nintendo, por exemplo, chegam a custar 250, 300 reais no lançamento e nunca caem de preço. Dificilmente abaixa um pouquinho o valor. E até mesmo agora no fim de ano, eu mesmo esperei baixar o valor do Donkey Kong Tropical Freeze pra comprar, e não teve promoção de Donkey Kong Tropical Freeze. Nem mesmo de Mario Kart 8 Deluxe, que é um dos jogos mais antigos do Nintendo Switch, praticamente lançou junto com o console e continua o mesmo preço até hoje. Então fica difícil. Não justifica a pirataria no Switch, mas é que eu entendo porque as pessoas desbloqueiam o Switch. Não que o console também seja muito barato, né? Mas hoje em dia tá um pouquinho menos não acessível, como eu costumo falar. Ele tá cerca de 1.300 reais a versão antiga, e a versão de 2019, que vem com a bateria mais prolongada, que é a versão que eu tenho aqui, custa entre 1.800 e 2.000 reais. Então não é um console tão barato assim, comprando a versão mais nova. A não ser que você compre um usado, mas daí tem aquele problema da bateria. Como é um console lançado em 2017, agora que a gente tá entrando em 2020, já vai ter 3 anos de bateria, de uso de bateria. Então talvez você não tenha muito um console da Nintendo com vida útil na sua mão. É, vai virar um PSP, que é console de mesa. É. É, você compra só a bateria da China, né? Que nem você fala. É, então, porque só vai ter bateria da China, que a original não vai fabricar mais. Então as baterias da China duram meia hora, né? Aí, cara, não tem como mais. Se você tem uma bateria boa, agradeça e continue com ela. Não deixa ela ir embora, não. Inclusive, pela curiosidade mesmo, não por necessidade, eu fui e liguei pra uma assistência técnica muito famosa em São Paulo, só pra verificar quanto que custa a troca da bateria do Switch. E queriam me cobrar 450. Caraca, véi. Eita. Eu acho que tá meio caro, né? Meio salgado. Talvez. Então, se você pretende ter um Switch, você pretende alimentar ele com jogos, ou até mesmo jogar coisas gratuitas nele, ou jogar indies baratos, se prepare pra desembolsar um dinheiro bom, principalmente se você planeja ficar com ele por muito tempo sem vender. Isso aí. Próximo aí? Próximo. Tivemos o Suitão Online com o Super Nintendo, com muitos jogos do Super Nintendo. Não todos, né? Mas bastantes jogos, eu acho que vale a pena aí. Se não me engano, foi cerca de 20 títulos que foi lançado junto com o início do Super Nintendo Online, que muita gente esperava que a Nintendo lançasse logo no começo do Switch Online, do serviço de assinatura da Nintendo Online. Só que ela começou primeiro com o Nintendinho. Então, muita gente ficou decepcionada, mas depois que o Super Nintendo veio, o pessoal foi à loucura, e depois, consequentemente, as pessoas esperavam, esperam ainda, né? Que venha a seguir o Nintendo 64 Online, o que eu duvido muito. É, a Nintendo é conhecida por baixar ROM da internet e colocar pra vender, né? Então, não é muito provável que vá ter um emulador do 64 pra Switch. Até por conta do poder de fogo, né? Que pra poder otimizar bem e fazer um emulador que rode legal, no console que não é tão poderoso assim, você precisaria de pessoas muito apaixonadas por emulação. Que, no caso, não estão trabalhando para a Nintendo. Então, a possibilidade disso é pequena. Mas, com, de repente, um jailbreak, pode ser que saia um emulador bacana aí, que a comunidade de emulação é manjadora. E, assim, eu já acho legal que estejam colocando coisas de outros consoles, mas, realmente, o do 64 ia ser bem legal. Quem sabe um dia. Apesar de tudo, esse Super Nintendo Online, tanto Super Nintendo quanto o Nintendinho Online do Nintendo Switch, ele tem alguns recursos interessantes, como o Save State, você consegue salvar em qualquer lugar do jogo, e também você consegue fazer aquele movimento de rewind, que é rebobinar. Ou seja, você cai num buraco, por exemplo, no Super Mario World, daí você cai num buraco, e, em vez de morrer, você segura o botão lá para que você rebobine o jogo, e volta alguns segundos antes. Daí você consegue escolher o segundo do jogo onde você estava, para você voltar. Só que é uma coisa, por exemplo, que eu senti muita falta, muita gente vai discordar de mim, que é o Fast Forward, que não tem. Eu acho que é uma coisa muito presente em emuladores e é muito útil também, principalmente para jogos de RPG, como tem no Switch Online, no Super Nintendo Online, tem o Breath of Fire, por exemplo. Tem vários jogos da saga, e é simplesmente uma tortura para mim jogar aqueles jogos lá sem ter um recurso de aceleração no jogo. Porque são jogos muito lentos. Pior que eu ia perguntar agora se tinha isso, mas eu fiquei tipo, ah, acho que não vai ter, né? Não sei se é uma pergunta idiota, mas realmente, né? Podia ter mesmo, porque todos os emuladores têm esse negócio e é muito útil. Quem que nunca jogou Pokémon usando isso? Sim, na verdade eu só jogo Pokémon jogando assim, só usando o Fast Forward. Não tem como, né? É uma coisa tão básica de se ter num emulador, né? Eu acho que devia ter por obrigação no Super Nintendo Online. Mas pelo menos eles colocaram um recurso bacaninha, que é você conseguir jogar online com outro amigo ou em qualquer lugar do mundo. Então você consegue criar uma sessão, por exemplo, em Mario Kart, Super Mario Kart do Super Nintendo, você cria uma sessão e convida seu amigo para jogar com você. Então os dois jogam como se estivesse no mesmo lugar, na mesma sala, por exemplo. E isso é interessante, só que realmente faltou o Fast Forward, que é um ponto negativo aí para o Switch Online. Por isso que o Switch Online, meu Switch Online, tá mofando na minha biblioteca digital lá do Nintendo Switch. E os jogos não me animam tanto assim também, não. Mas fica aí, fica aí a nossa esperança de vir um dia, quem sabe o 64, mas eu, sinceramente e particularmente, eu espero muito mais pelo GameCube do que o 64, mas é um sonho extremamente distante e quase impossível. Espero que em 2020 a gente tenha alguma novidade aí, porque no final de 2019 agora a gente teve alguns jogos a mais que entraram na biblioteca de Super Nintendo e Nintendinho. Mas nada que seja tão impactante assim também. Isso aí, vamos para a próxima então? Teve o lançamento da demo de uma hora de Resident Evil 2 também, o favorito da galera. Vocês lembram de quando lançou esse demo de uma hora do Resident Evil 2? Não, inclusive eu não tenho e eu li aqui agora, eu tinha esquecido completamente, eu vou terminar o cast e descer para ver se ainda tem para baixar. A demo do Resident Evil 2 eu acho que não tem, eu acho. Eu já fiquei super triste que eu não tenha a do PT, porque eu não tinha o Playstation na época. Um PT, Silent Hills. Isso. Eu joguei num amigo, aí depois eu comprei o Playstation e eu não tinha mais, fiquei super triste. Testeza, quando lançam essas coisas aí a gente tem que deixar alocado no HD. É, então eu tinha que ter comprado antes o Playstation, mas que é caro né, essa zoeira aí é cara. Mas para quem não lembra do demo de uma hora do Resident Evil 2, eles lançaram como um teaser, que é uma provocaçãozinha. Antes de lançar o jogo oficialmente, eles lançaram esse demo aí para as pessoas terem um gostinho de como seria o jogo final e você tinha cerca de uma hora para você conseguir jogar esse demo e se você chegasse até um certo ponto do jogo, o jogo simplesmente parava falando que você chegou ao ponto final do demo. Então, assim, você podia andar livremente pelo jogo, pela delegacia lá e tudo mais, mas se você, por exemplo, tentasse de alguma forma o que é impossível, mas tentasse fechar o jogo em uma hora, você não conseguia, porque ele saia até um certo ponto. Mas existe hoje em dia pessoas que fecham, inclusive é uma das conquistas do jogo, em fechar o jogo em 3 horas a campanha principal, você, se não me engano, você abre a munição infinita para alguma coisa. Essa foi a demo que estava na BGS do ano passado, retrasada? Ih, não sei não, porque ano passado nem acompanhava BGS, para falar a verdade, só esse ano que eu comecei mesmo. É porque no ano passado eu fui como uma das pessoas do stand indie, né, então a gente chegava antes e aí eu joguei antes de abrir a feira Resident Evil ou Kingdom Hearts e mais algum que eu não lembro. E é, eu tinha pouco tempo para jogar porque aí ia abrir, então eu estava super, vou jogar rápido Resident Evil, aí eu morri, foi maravilhoso. Mas eu lembro como se fosse ontem quando eu joguei essa demo aí e, nossa, eu fiquei muito com vontade de comprar o jogo logo, que devia o jogo final, como é que seria, porque Resident Evil 2 é um dos meus jogos favoritos da vida. Então esse ano, finalzinho de ano agora eu consegui fechar ele, finalmente, consegui colocar as mãos dele e fechar. E posso dizer para vocês que é um dos melhores jogos até hoje, viu? Tipo assim, ele já era bom antigamente, agora na versão refeita dele, na versão atualizada dele, ele ficou mil vezes melhor. Pegou tudo que era bom e transformou a máxima potência da qualidade. É, sim. Estou muito ansioso pelo Resident Evil 3, que foi anunciado também para abril do ano que vem. Contando os dias aí. Inclusive, o Lucas deu para mim esses dias um Resident Evil 2 no Steam, só que ele não sabia que eu já tinha no Xbox. É verdade. Então ele pegou de volta o presente. Catei. Ele me deu a versão de Windows do Final Fantasy XV e eu tenho no PlayStation, mas aí eu falei para ele que eu sou a louca desse jogo, então assim que eu vi, eu já peguei o jogo e já estou baixando. Estou sentindo um pouco de injustiça aí, viu? Por quê? Porque eu queria esse Final Fantasy XV aí. Ué, você não colocou ele na sua lista de desejos? Verdade, aí ó. É porque depois que eu fiquei com vontade de ter ele, eu parei de mexer na lista de desejos. É, então almoscou e almoscou. Onde que você acha que o Papai Noel vai conferir o que que você quer? Por isso que eu lantei a minha sempre atualizada. Ai meu Deus, eu acho que a Bia vai ter que compartilhar a biblioteca dela comigo, então. É uma possibilidade também. Não, melhor, melhor ainda mês que vem tá no Game Pass. Olha o abraço. Esse jogo é muito legal. Mas enfim, próxima notícia? E a próxima notícia que a gente teve em 2019 foi o lançamento do grande Suite Light, o que muitas pessoas chamavam de Suite Mini. Não sei se vocês lembram. Teve até uns vazamentos de umas cases pra ele que estavam... Umas capinhas que estavam à venda no eBay e esses sites estrangeiros aí. Daí as pessoas já estavam deduzindo que seria o lançamento de um Suite em uma versão menor. E a gente acabou tendo o Suite Light. Uma versão reduzida do Suite padrão. A Nintendo é a Nintendo, né? Ela sempre vai lançar 50 versões do mesmo console. Porque é assim que funciona. E pra muita gente, esse Suite Light aí foi um lançamento com um pouco de retrocesso. Porque além dele tirar o recurso de você conseguir ligar o Suite na dock, você tem alguns jogos que não funcionam nele, como o Mario Party, por exemplo. E eu acho que também o Armies não tem como você jogar. O Armies é um jogo de luta que usa sensor de movimento. Eu posso estar enganado, mas eu acredito que não. Mas eu tenho certeza que tem alguns jogos que não funcionam realmente no Suite Light. E também o famoso Drift, né? No Joy-Con, que a Nintendo não corrigiu também na versão do Suite Light. E muita gente vai ter a desgraça de ter que mandar futuramente o Suite Light pra arrumar. E vai ficar sem um console pra jogar enquanto manda pra arrumar, né? Porque o Suite padrão, você manda o Joy-Con arrumar e você fica com o console em casa. Agora o Suite Light, você vai ter que mandar o console inteiro pra arrumar. Assistência técnica. Então a gente tem um pouco de retrocesso em alguns aspectos. Mas a primeira vez que eu peguei um Suite Light esse ano aí, eu achei legalzinho. Porque ele é um pouco menor mesmo que o Suite padrão. E ele é bonitinho porque tem várias cores pra que você possa escolher. Mas só que eu acho que isso não é o que faz um console, né? Mas tem seu público. Acho que muita gente comprou e não se arrepende. Ah, isso aí, cara. Esse Suite Light aí, eu achei que é um bom eufemismo pra versão piorada. Sempre que isso aí é uma versão piorada de um videogame, acho que eles vão chamar de Elite agora em diante. Só então, já era sobre Suite Light? Foi o suficiente? Já era. Próxima. The Sims 4 foi dado de graça, sem precisar pagar nada, na Origin. Vocês pegaram o The Sims 4 quando foi dado? Não. Cara, possivelmente sim. Eu sei que eu tenho bastante jogo na Origin que eu vou pegando quando fica de graça e eu gosto muito de The Sims. Então, capaz de eu ter pego, se a minha amiga me lembrou, eu peguei. Não sei, eu tenho que olhar lá. Nem lembra. The Sims 4 tem tanto valor pra Bia que ela nem lembra se pegou de graça ou não. Ah, joguinho zoado, né? Pô, eu gosto. Também sou muito fã de The Sims. Na verdade, eu gosto muito de criar personagem e casa, mas jogar mesmo eu gosto quando eu tô com uma amiga minha. Então, uma amiga específica, jogar The Sims com ela é incrível. Eu vou pra São Paulo jogar The Sims com ela. Caramba. E aí... Pois é. Sensacional. Abraço pra Bárbara, se estiver ouvindo. Fih, The Sims pra mim é Clapalcius. Eu sou raiz. O quê? Clapalcius. Vocês nem sabem o que é Clapalcius, né? Nossa, mas vocês são muito Nutella demais. Manda aqui. Clapalcius é o cheat de dinheiro do The Sims 1. Nossa, eu lembro do Motherload. Não. Eu acho que é Motherload mesmo. Sei lá. Não joguei muito The Sims 1. Porcaria esse jogo aí. Na época era da Maxis. The Sims só ficou bom a partir do 2. O 2 é muito bom. Eu tenho um amigo que ele sempre jogava The Sims e o objetivo dele era tentar matar os personagens das formas mais variadas. É absurdo. Aí ele sempre chegava na escola e virava, ô, descobri mais 3 formas. Aí ele contava como é que ele fez, aí ele voltava pra casa e fazia de novo. Aposto que uma delas é matando na piscina e tirando escada. Ah, sempre, né? Essa é a mais clássica, né? Incrível como os personagens não sabem subir na borda da piscina, né? É difícil. Mentira. É muito difícil você flexionar o braço na borda da piscina. Pois é, né? Ainda mais dentro da água, que é muito mais fácil de pular, mas enfim. É mais simples morrer, deixar morrer mesmo. É. Tinha uma época também... Qual que foi o The Sims que deixava você colocar o bebê na churrasqueira? Você lembra disso? Nossa, não sei, não sei não. Nunca fiz isso. Caramba! A vida imita o videogame. Isso aí se chama canibalismo, não é seu nome? Não, não. Mas não necessariamente você vai comer, né? Não, eu acho que nem tinha como comer. Eu sei que só matava mesmo. Que absurdo, gente. Mas voltando ao The Sims 4, que foi dado de graça na ordem. Eu fiquei muito feliz quando ele foi dado, porque por muito tempo eu fiquei namorando do The Sims 4. Só que ele é muito caro, mesmo depois, muito tempo depois do lançamento dele. E mais caro ainda são os DLCs dele, né? Porque tem muita coisa pra você comprar pro The Sims 4 de forma adicional. Só que eu me contentei com a versão base do The Sims 4 mesmo, e eu tô feliz com ela aqui, não ter pago nada, um centavo por ela. E é muito legal, viu? O jogo se sustenta sozinho, não precisa de DLC, não. Então, e a próxima notícia? Na E3 da Microsoft, tivemos a surpresa de Kenny Reeves em Cyberpunk. Todo mundo feliz, ele elogiando o público, o público elogiando ele, foi maravilhoso. Essa pessoa incrível que nunca envelhece. O famoso breathtaking. Eu tenho esse gif porque é maravilhoso. Não sei, vocês estão animados pro Cyberpunk 2077? O Cyberpunk é um jogo que eu esqueço muito fácil que ele existe, aí quando alguém fala, eu falo, pô, muito louco, gosto. É verdade, né? E aí eu esqueço de novo. É igual o The Witcher 3, as pessoas falam, todo mundo, todo mundo vejo um monte de gente falando bem do The Witcher 3, mas eu garanto que 10% das pessoas jogaram o jogo, realmente. Tenho minha própria opinião sobre esse jogo, um dia a gente conversa sobre isso. The Witcher 3? Ah, eu acho que o Cyberpunk, cara, é um jogo que ninguém na verdade sabe como é que vai ser, o que que é. É. Então, não dá pra ter hype nisso, cara, porque não tem nenhuma informação concreta. A gente tem uns gameplay lá, uns pedacinhos trailer, mas que não mostra nada, não dá pra saber. É, a única coisa que a gente sabe é que vai ser no universo Cyberpunk e que vai ser em primeira pessoa, né? Hum. E que vai ter o Krone Reeves. Isso. Ah, eu preferia, pra falar a verdade pra vocês, eu preferia que o jogo fosse como The Witcher 3 em terceira pessoa. Pra mim, eu acho que o jogo tem muito mais apelo quando eu consigo ver o personagem, não sei vocês. Eu queria muito que fosse. Eu achei que era, na verdade, quando eu descobri que era em primeira pessoa eu fiquei um pouco triste. Eu acho que devia ter uma opção tal como os jogos da Bethesda, o Skyrim, por exemplo. Tem uma opção de você ver o personagem ou você jogar em primeira pessoa, daí quem quiser jogar de uma forma ou de outra, vai e escolhe. Pô, aí ia ser bonito. Sim, acho que a melhor opção é você dar o controle na mão do jogador. Não literalmente. É que eu não vi tanta coisa do gameplay, eu não sei. Mas assim, faz sentido eles quererem que seja em primeira pessoa, se um dia eles quiserem colocar no VR, ou se um dia, ou se sei lá, na HUD tiverem coisas que em tese vêm da mente do personagem, tipo o Exterminador do Futuro, sabe? É que eu não vi direito, eu não vi se tem isso. Mas faz sentido com o tema, então vai ver que é pela HUD ficar mais interessante, sei lá. É, mas se fosse na questão do VR, poderia ser aquilo que eu acabei de falar, da opção, né? Não teria problema nenhum. Só ia dar mais trabalho pra eles. Uhum. Mas enfim, que a gente fica aí na expectativa por Cyberpunk, que eu não lembro quando que vai lançar, eu acho que em abril também, e eu espero que seja um bom jogo. Isso. Eu vi ontem isso, inclusive. Em abril mesmo, tá certo. E a próxima notícia? E a próxima notícia é uma notícia meio recente, que a nova geração de Xbox foi anunciada no fim de 2019. Acho que na The Game Awards, se não me engano. O Xbox Series X. O famoso Xbox Sex, que todo mundo deu o apelido carinhoso. Que é um caixotão preto, que vai poder ser usado tanto na horizontal como na vertical. E aparentemente ele é bem grande e ocupa bastante espaço na sua estante. Mas, segundo os desenvolvedores, ou os designers, não lembro quem falou isso, é que o design dele foi pensado de forma que ele possa ter um sistema de ventilação bem eficaz. Eu concordo com ele, se for esse o propósito, não vejo problema nenhum, porque os consoles esquentarem é um problema que eu fico muito preocupado de acontecer. Por exemplo, o meu Switch que eu tenho aqui, ele tem uma única saída de ar que é em cima. Então, eu não sei se isso é muito bom, se ele tá morrendo aos poucos, ou se foi bem projetado isso. Eu fico na dúvida. E você, Bia, o que você acha do novo nome do Xbox Series X? Mano, a Microsoft não sabe dar nome. Nossa, que tristeza. Mas será que realmente não sabe dar nome? Porque estão dizendo que Series X é uma das séries do novo Xbox que vai ser lançado. Então, talvez tenha Xbox Series alguma coisa. Cara, a tristeza é que se for uma série mesmo, e aí imagina, eles podiam ter começado no A ou em alguma letra antes, porque não vai durar muito, né, se eles forem seguir o alfabeto. Ah, não sei, porque começar no A, por exemplo, vai dar uma ideia de que, tipo, a escola norte-americana A, B, sabe, de nota regredindo. Ah, assim, pode começar no J, sabe, não tem problema. Mas por que no J? Não sei também, lembrei de uma letra aleatória. Eu acho que Xbox X faz mais sentido, Series X faz mais sentido. Poxa, cara, eles nunca souberam dar nome. Eu acho que faz mais sentido também ser uma parte de uma série de Xbox, de console, porque eles tinham aquela ideia ainda de fazer um console também que funciona apenas por streaming, não sei se você lembra. Nossa, vagamente. Eles tinham a ideia de fazer duas formas de console, a forma padrão. Ah, verdade. Ia rodar os jogos normalmente por mídia e os jogos que seriam rodados a partir do streaming. Então, acho que faz sentido ter mais de uma série de videogame, de console. Eu acredito que a outra série vai ser a versão de streaming. Eu só espero que não seja um Xbox Series S, porque daí vai ficar mais confuso ainda, vai confundir com Xbox One S. Não sei. Nossa. Eu acho que no início da geração a gente vai confundir um pouco, mas talvez ao longo do tempo a gente não veja problema nisso. Muita gente tá comparando com o fracasso do Wii U. Estão dizendo que vai fracassar por causa do nome. Mas o Wii U foi muito além de nome apenas, né, o fracasso dele foi muito... Além disso, foi falta de apoio, falta de... É, eu não sei. Eu acho que assim, a Xbox, a única coisa que eu tenho com esses nomes é que imagina daqui a uns anos, você vai ter que explicar pra alguém qual que é a ordem desse bagulho. Ou, sei lá, alguém vai comprar um achando que é o da última geração, mas não é parecido com o anterior e aí compra errado. Que nem com o Wii U deve ter acontecido muito, né, de alguém ir lá e falar, quero comprar o Wii, pegar o Wii em vez de pegar o Wii U que queria. É, não sei. Eu acho que por enquanto as pessoas estão bem claramente na mente das pessoas que o Xbox Series é que são o novo console da geração. Porque a quantidade de meme que foi criado a partir dele, eu acho que ajudou a fazer um... a fixar na mente das pessoas através de um meme que veio um console de nova geração da Microsoft. Inclusive na minha pasta de memes do celular, porque eu tenho isso. Tenho uma zoeira com os nomes do Xbox também. E eu tenho certeza que em 2012 você não tinha uma pasta de memes do Wii U. Cara, não, eu tinha... eu já tinha a minha pasta de humor negro, mas eu não tinha de memes ainda. Mas você acha que naquela época as pessoas tinham bem fixado na mente delas que o Wii U era um console de nova geração da Nintendo? Cara, eu nunca fui muito... eu nunca gostei muito do Wii, do Wii U, etc. Então eu... eu meio que filtrava as informações, assim. Eu tinha uma amiga que tinha e aí ela tinha os dois e ela gostava muito mais do Wii por algum motivo. E... sei lá, eu não tinha... eu não conhecia muita gente que tinha um Wii U, não, pra falar a verdade. Acho que eu conhecia só essa menina... talvez algum primo meu tenha, não sei. Olha, eu tive um Wii U durante quase um ano e foi muito legal. Foi um bom momento que eu tive com ele. Gostei bastante. Só que ele tinha alguns problemas, né, como o gamepad dele, que era obrigatório você possuir um gamepad. Hum, sim. Tinha uns problemas de engenharia que a gente não viu por enquanto no Series X do Xbox. Vamos esperar aí pra ver. É, espero que o... exatamente como você disse, que dê certo também a ideia dele não esquentar tanto, né? É, espero muito mesmo que aconteça isso, porque senão a gente vai ter as consequências igual a gente teve no início da geração 360. Pois é. As placas queimando por super aquecimento. Sim. E juntamente com o anúncio do Xbox Series X também a gente teve o anúncio de Hellblade 2, o Senna Sacrifice, que agora virou Senna Saga, né? Hellblade 2. Nossa, você não tem ideia do quanto eu fiquei feliz com isso. Você gosta bastante de Hellblade 1? Eu gosto muito. Eu joguei ele duas vezes, eu comecei jogando sozinha e aí uns amigos vieram aqui e eu joguei com eles inteiro e foi uma experiência muito legal. Então, e eu gosto muito do tipo de cultura que eles usam no jogo, então, nossa, eu tô esperando muito esse segundo. Se não me engano, o Hellblade, ele trata da cultura nórdica, né? Exatamente. Pra quem não sabe o que é Hellblade, você consegue explicar pras pessoas que estão ouvindo? É, a espada do inferno. Não a tradução literal, mas do que é o jogo, do que se trata o jogo. Eu acho que qualquer coisa que eu falar de Hellblade vai ser um spoiler. Então, eu vou te falar o mínimo possível, mas ainda assim, se você não quiser saber spoilers, pule um tempinho. Não, eu acho que dá pra falar sim spoilers, porque a sinopse do jogo é bem clara. É que eu nunca li a sinopse. Eu comecei, eu joguei o jogo porque eu sabia que era cultura nórdica e eu achava a menina bonita, a do... Bonita, meu Deus, ela... Cara, você já viu? A primeira imagem, quando você abre o jogo, é o rosto dela e o render tá maravilhoso. Tá muito bonito. Eu gosto de coisa de pintura de rosto e ela tem, né? Então, a pintura de guerra, nossa, é bonitão. É que não dá pra ver direito o rosto da menina. Eu não consigo, pelo menos. Ela tá cheia de pintura no rosto. É, mas isso que é maravilhoso. Ah, então você tá admirando, então, a maquiagem dela, não a aparência? Ah, e ambos. Não sei. Eu sei que me chamou muita atenção a primeira vez que eu vi a imagem e aí, depois que eu descobri que era cultura nórdica, eu tentei não ver mais nada sobre o jogo, peguei o jogo quando tava... Acho que tava com desconto, eu ganhei na PSN, não sei. Uma das duas opções. Inclusive, tá no Game Pass. Eu sei que não foi o preço cheio, foi uma das duas. E aí, quando finalmente eu joguei, eu gostei muito. Inclusive, acho que isso não é spoiler, ele mistura partes de luta com partes de puzzle e o jeito que eles fazem o puzzle é muito interessante porque mexe com a psique da personagem e a sua também. É, verdade. E ela vive ouvindo voz. É uma mulher que tá em busca do marido dela, né? Se não me engano. Ela, basicamente, tá no pós-vida nórdico e ela tem que enfrentar criaturas de lá e deuses dali pra conseguir chegar até o marido dela, que é a ideia inicial dela. E a jornada toda, ela fica ouvindo voz na cabeça dela, né? Exato. Ela tem alguma doença? Olha, eu não sei se é esquizofrenia, não sei se eles tentaram pegar alguma coisa disso. Dá bastante impressão que é alguma coisa mais pesada, sim. Assim, como eu joguei com mais pessoas, eu não joguei de fone, né? A gente colocou, na verdade, no home theater em casa, então o som vinha de trás, os lados e tal, mas não era fone de ouvido. Teve muita gente que falou que era bacana jogar com fone de ouvido de novo pra ter experiência mais das vozes e tal, mas assim, eu achei que funcionou super bem, inclusive, do jeito que eu joguei. Ah, interessante. Gostaria de jogar com o home theater. Inclusive, uma coisa que é muito bacana é que são várias vozes e é como, sei lá, você tá lutando contra alguma criatura. E aí a maioria tá falando coisas ou dando dicas que são erradas e aí no fundo você ouve alguma falando, tipo, atrás de você! E aí você escolhe se você presta atenção ou não, né? E aí às vezes tem alguma voz que te dá uma dica ou não, ou então elas ficam tentando te atrapalhar ou elas ficam confusas e... É bem legal, é bem, bem legal. Dá uma sensação interessante jogando. Eles brincam bastante com a capacidade do áudio de ficar transitando, né? Entre os seus ouvidos. Sim, também. Ah, bacana. Esse é um jogo bem legal mesmo. Eu joguei mais ou menos bastante dele e eu dei uma parada, mas é bem legal o pouco que eu joguei e eu achei bem legal os puzzles também, os quebra-cabeça que tem que resolver. E eu acho que dá pra gente falar que ele parece bastante, assim, a movimentação dele igual o God of War 4, né? O último que saiu. Isso. Lembra bastante. A câmera, assim, perto dos ombros, a visão pelas costas dessa personagem. E tem uma coisa também que ele não tem HUD. Então ele dá uma sensação, tipo, a primeira vez que você joga Monster Hunter World e que você não vê a vida do bicho e você fica desesperado, que você tá acostumado a jogar, tipo, Kingdom Hearts. E aí dá essa sensação de você não sabe a sua vida, você não sabe a vida do monstro, você não sabe, tipo, não tem mapa, não tem nada disso. É muito legal porque você meio que entra mais um pouco, sabe, na experiência, não sei. Dá mais imersão, né? É bem bacana não ter HUD, eu gostei bastante disso. É, pra quem não sabe o que é HUD, é a interface do jogo na tela. Isso. Por exemplo, em Kingdom Hearts, a HUD tem o mapinha, tem a carinha do Sora ou do personagem que você tá jogando com a vida dele, com a mana, aí pode ter a vida do bicho, coisa e tal. Isso, praticamente isso. Isso aí, eu tô esperando também esse Hellblade 2 aí, pareceu bastante interessante pelo trailer. Uhum. Se tratando de gráficos, tá fenomenal o gráfico do jogo. Sim. E eles tão dizendo que tá rodando em engine, né? Em engine. Que significa que ele tá rodando com os próprios gráficos do jogo mesmo. Não é uma cutscene elaborada pra que se diva pra te enganar. Mas tal, tem gente falando aí que não é realmente, não é 100% o gráfico do jogo. Ele foi feito umas melhorias lá pra pegar as pessoas no pulo, mas se for, sei lá, se for 90% daquilo eu já tô feliz. Ah, com certeza. Sem contar que a atuação da moça que faz a cena é maravilhosa. Nossa, demais. Eu fiquei meio assustado com aquelas caras que ela tava fazendo lá. Ela é muito, muito boa. E o mar também, você viu a água do mar que perfeito que ficou, parecia muito uma água de verdade. Pô, e a água é difícil de fazer. A gente mexeu ano retrasado passado, não sendo o trabalho com shader de água, nossa, é muito cálculo. Imagino mesmo, meu Deus. E reflexo também, né, dizem que é difícil. Uhum, é reflexo, aquelas luzinhas de quando a água, o sol bate na água, a luz bate na água e ela reflete no fundo, sabe? É tudo... É legal a gente fazer, mas... Mecânicazinha pra ficar bonitão, é... Leva um tempinho aí, pra não ficar pesado, né? É, mas eu espero que a próxima geração não traga apenas gráficos melhorados, né? Por favor. Que tenha mais coisas aí além de gráficos, porque de gráficos eu acho que a gente não tem muito assim o que superar hoje em dia, porque a gente já tá num nível muito bom de visual, já. Uhum. Isso aí. Vamos pra próxima notícia, então? Vamos lá. O lançamento do Google Stadia e os seus delays e frame drops e tudo mais. Google Stadia que é o favorito do Jason, ele adora esse negócio. Pô, eu comprei três na pré-venda. Ele não usa, ele usa de peso de papel, é incrível. Mas pra quem não lembra, o Google Stadia foi anunciado aí com um trailer muito incrível. A gente... Todo mundo ficou fissurado no console que chegaria aí do Google. Que é a estreia do Google no mundo dos games aí com o console... Na verdade com um controle, né? Que serve pra algumas coisas. Mas só que não necessariamente precisa do controlinho. Você consegue assinar o serviço e jogar. Mas só que como muita gente acusou que seria, e muita gente esperava e acabou acontecendo, o Google Stadia tem vários defeitos de delay. Então não é como você jogar no console, né? Por enquanto a gente não consegue ter uma experiência por streaming pra videogames. Que eu não testei aí, não cheguei a testar ainda, mas eu vi vídeos e muitas pessoas falam, elogiam bastante o xCloud da Microsoft. E se eu não me engano também, ele te dá a opção de você jogar localmente e baixando o jogo. Além de você conseguir jogar por streaming também. Então eu acho que é uma proposta mais interessante do que o Google Stadia. Que é simplesmente por streaming e você tem que pagar um preço cheio pra você conseguir os jogos. Eu achei isso aí uma ideia horrível. E eu sinto que o Google Stadia tá fadado à morte, ao fracasso. É. Coitado. Tadinho. Tadinho dele. Tem uma coisa que eu lembrei agora também que aconteceu esse ano. Que agora a gente inclusive usou ontem, né? Que foi o Steam Remote Play Together. Pois é, a gente jogou Overcooked. Olha só. Sim, foi muito bom. Mas eu achei que ficou muito liso. Não sei vocês. A Bia falou que ficou meio zoado no começo, né? É, em alguns momentos, toda vez que a gente entrava numa fase nova, demorava um tempo até eu parar de ver meu personagem andando em frames claros. Era como se fosse uma apresentação de PowerPoint. É, exatamente. E aí, de repente voltava e ficava tudo bem. Mas sempre tinha esse delayzinho aí. Quando ficava bom, era muito bom. Parecia que eu tava jogando no Playstation de boas, assim. Mas e a resolução? Tinha artefatos? Tinha pixels na sua tela? Não. Atrapalhando? Não? Não, não. De boas. Só essa zoeira aí do framerate tá bem ruim, mas era só algumas partes também. Artefato não achei, não. No meu teve uns artefatos. Tinha uma hora que caía pra resolução 480p. Hum. Mas delay mesmo não tinha na jogabilidade? Não, tinha input lag também. Tinha tudo. Tinha frame skip, frame drop. Tinha qualidade caindo pra 240. 240, tinha input lag, tinha tudo. Mas pelo menos você não pagou nada por isso, né? Não, e deu pra jogar muito bem. Por ser um jogo que não exige tanta velocidade assim, deu pra jogar. É, foi divertido. A gente não precisou comprar um Stadia nem assinar nada pra jogar. Pois é. E não só isso, como o Steam Remote Play Together tem pra vários jogos no Steam também. Não são poucos os que têm esse recurso. Eu acho que expandiu bastante a possibilidade de jogos multiplayer agora. E é isso aí. Nossa notícia de Google Stadia acabou virando Steam Remote Play. Poxa. Fica bem mais interessante, né? Vamos falar a verdade. É, realmente. Desculpa o Google Stadia, mas... Né? É, mas o Google tem mania de lançar as coisas e acabar em pouco tempo. Então eu acho que não vai durar muito tempo esse Google Stadia, não. Realmente. Isso aí, vamos pra próxima então? Teve também o anúncio de Diablo 4. Muito bom. O Diablo 3, pra quem não lembra, foi lançado em 2013. A gente já tá com... Vai fazer agora em 2020. Vai fazer sete anos de lançamento do Diablo 3. E o Diablo 4 foi anunciado, eu acho que na BlizzCon desse ano, se não me engano. E muita gente... Foi a loucura porque esperava muito o novo título de Diablo, mas muita gente também tá dizendo que o Diablo 4 foi anunciado apenas porque eles viram que o Diablo Immortal do celular foi adiado, teria que ser adiado e muita gente não tá animado pro Diablo Immortal. E a galera pedia bastante um Diablo de verdade, né, pra console e pra PC. E foi anunciado o 4, que aparentemente vai voltar às origens mais obscuras, mais góticas. E deixar um pouquinho o estilo mais cartunesco que teve no Diablo 3. Eu quero, eu quero muito o Diablo 4. É, eu gosto bastante da franquia, apesar de não ter jogado tanto. Eu só jogo o Diablo quando eu tô com amigos, então não acontece tanto assim. Inclusive o 3 eu nem tenho. Não. Mas, é, eu joguei algumas vezes quando fui na casa do Calixto, nosso ouvinte. Mas o 4 eu quero, eu acho que provavelmente vou pegar. É, pra mim Diablo, o gênero que ele tem, muita gente chama de Diablo-like, os jogos que parecem com ele. Então, eu acho que no gênero dele, ele pra mim é o melhor de todos. Não consigo lembrar de nenhum que tenha feito melhor do que ele até hoje. Eu acho que o mais próximo que conseguiu chegar a ele foi o Third Light. Que é parecido, mas não tem multiplayer local. Eu acho que isso aí pra mim é um ponto negativo. Não gostei não. Ah, a melhor coisa do Diablo é jogar ali, do ladinho, uma galera gritando. É o Overcooked de Diablo. Isso aí, Diablo 4. Para os fãs de Diablo, góticos. Os góticos trevosos. Eu automaticamente vou ter que vestir preto quando eu for jogar. Enfim. E a próxima notícia, pra quem não lembra também, o cosplayer de Coringa, não lembro o nome dele. Eu acho que... É, não lembro o nome dele mesmo. Ele foi torturado na BGS. Ele disse ter sido torturado na BGS por seguranças. E eu vou falar pra vocês que eu procurei esses dias na internet a conclusão do caso e simplesmente sumiu. Não tem mais nada falando sobre isso. Eu não faço ideia do que aconteceu. Eita. Não tem notícias recentes sobre o ocorrido, sabe? O que você encontra é do mês de outubro, que foi quando aconteceu a BGS e essa notícia também. Agora, novidade sobre o caso não teve. Tô achando bem estranho isso aí. Realmente. Eu acho que a gente nunca vai saber o que aconteceu. Não sei se a BGS abafou, pagou algum valor pra ele, pra ele ficar quieto, ou se realmente não aconteceu nada, né? Eu acho que a gente vai ficar sem saber a conclusão disso aí. Pois é, nunca saberemos, mas bom. Aconteceu e espero que não aconteça mais esse tipo de coisa, porque senão... Pois é. As pessoas vão começar a se afastar do evento, né? Mas deu um burburinho aí, deu bastante e muita gente tá contra a BGS hoje em dia por causa disso. É, espero que ele esteja bem também, se tiver acontecido alguma coisa. É, aconteceu, aconteceu, né? Mas a gente não sabe qual que foi a origem do... Sim, sim. Do... Do Tortura lá. Vamos pra próxima notícia. Tivemos aí uma redução de impostos sobre consoles e acessórios. Aê, imposto é roubo! Ah, pronto. Nesse ano aí a gente teve, né, a redução de impostos sobre consoles e acessórios de videogame, o que muita gente pensou que seria... Seria aplicado nos jogos em si. Não. Nos jogos a gente continua com o mesmo valor, absurdamente caros. Só que a redução foi muito baixa, né? O valor muito baixo. Eu acho que a gente nem sentiu, pra falar a verdade. Vocês sentiram alguma redução de preço dos consoles e acessórios? Negativo, cara. É... Eu imaginei que não ia nem fazer cócegas, porque, tipo assim, diminuiu 1 de 200 impostos que incidem numa cadeia de produção, né? Então não ia mudar muita coisa. É uma boa iniciativa, né? Um bom exemplo a ser seguido. Tem que cair mais impostos, mas só isso aí não ia mudar muita coisa, não. É, eu acho que os impostos até pode ter reduzido algum pouco do valor dos consoles e acessórios, mas eu acho que os lojistas podem ter cobrido o valor novamente, né? Não sei, eu posso estar sendo bastante ingênuo. É, eu acho, tipo assim, isso é o que muita gente acha que sempre acontece. Mas, na verdade, eu acho meio difícil, cara. Porque se tivesse alguma redução real e os lojistas, em geral, cobrissem o valor e ficassem com ele no bolso, o que ia acontecer é que a competição ia avassalhar esses caras, né, mano? Não ia dar muito certo, não. Porque quem não reduz... Quem não incorporasse o valor, né, da redução do imposto ia vender mais console. É isso que ia acontecer, né? Faz sentido. Agora você falando assim, eu concordo. Me convenceu. Parabéns. E a próxima e última notícia que a gente trouxe aqui, pro ano de 2019, foi o anúncio da série The Witcher 3. The Witcher 3, não. Foi a série The Witcher, né? Não foi baseado no The Witcher 3, mas no The Witcher como um todo. Todo. Um todo. Um todo de fachada de loja. Isso. No caso dessa série, foi baseado em um todo feito de livros, né? Porque ele é mais baseado nos livros do que nos jogos. E devo dizer que eu assisti o primeiro episódio só, por enquanto. Também assisti só o primeiro, por enquanto. É, eu gostei. E, assim, eu ainda não consigo não enxergar o Henry Cavill no papel. Ele, pra mim, ele não é o Gerard. Do Gerard. Ele é o... Eu não consigo, cara. Por que não? Eu não sei. Alguma coisa no estilo de atuação dele me incomoda. Eu consigo ver que ele tá se esforçando muito e admiro ele por isso, mas ainda assim ele me tira um pouco da série. Caramba. Eu fui totalmente convencido pela atuação dele. É, acontece. Tudo bem. A única coisa que me incomodou foi o excesso de nudez na série. Eu acho que não tem motivo. Eu sei que The Witcher tem essas coisas aí, mas eu acho que é desnecessário. Não sei. Não sei vocês. Nossa, eu acho que eu assisti tanto Game of Thrones que eu nem percebi. Eu nem lembro mais onde é que tinha nudez no primeiro episódio. E botar uma multidão pelada na frente da Bia, ela não vai nem sentir mais. Tô anestesiada, né? Cara, depois que você assiste Game of Thrones com os teus pais, muda alguma coisa em você? Você fica menos com vergonha? Fica mais sem vergonha? Não, acho que não. Assim, dançar me ajudou também, porque a gente tinha que se trocar correndo no camarim ou na coxia e às vezes tinha uma galera, então deu uma ajudada. Uma galera pelada na sua frente? Já aconteceu. Mas dos dois sexos misturados, assim? Não, no geral não. É que assim, às vezes a gente tinha... Por exemplo, se a gente tem uma coreografia seguida de outra, às vezes acontece. Aí às vezes rola de você ter que se trocar na coxia. Mas obviamente você fica com a, sei lá, a minha calça, a coxinha sutiã, ou no caso do cara com a cueca, talvez com uma camisa por baixo, mas acontece de você ficar sem minua ali no meio de todo mundo. Caralho, ficar sem minua é uma coisa, agora ficar totalmente pelado lá. Ah não, aí é outra coisa, né? Mas assim, inclusive, sobre assistir séries bizarras com os meus pais, eles agora adoraram The Boys, o que me deixa muito feliz. E a gente tá assistindo The Boys agora, então a gente passou de Game of Thrones pra The Boys. E acho que eles tão também anestesiados, porque eles tão super de boa, tão rindo, tão achando incrível. E eu achei que eles vão ficar ofendidos, mas não, tá sendo maravilhoso. Então assistam The Boys com os teus mentira. Assistam sozinho primeiro, tá? Eu ouvi falar que The Witcher 3... Eu ouvi falar também que The Witcher, a série do Netflix, ele tem cenas de sexo explícito. Então eu não sei até onde que eu vou nessa série não. Mas dá pra pular também, né? Não tem problema. Dá. É de boa, é só dar um skip ali, tem o botãozinho de... Eu não sei se na Netflix é 15 ou 10 segundos, mas você clica ali e já é. É, o problema é eles falarem coisas importantes durante o corto lá, né? Pô, eu acho que não, né? Eles não vão estar discutindo política, eu imagino. Espero que não. Nunca se sabe. É, se bem que em Game of Thrones, vira e mexe umas cenas lá atrás e o Mindinho na frente explicando o que ele tava fazendo da vida dele política, né? Então vai saber. Meu Deus, eu nunca assisti Game of Thrones, nem pretendo. Tem coisas interessantes, tirando essa loucura toda. Mas a série me deu uma vontade de jogar, uma vontade maior de jogar os jogos da série. Deu vontade de revisitar o segundo, que eu joguei um pouquinho, e deu uma vontade muito grande de jogar o 3 também, sabe? Inclusive eu comecei a jogar o 3. Na verdade eu já tinha começado a jogar o 3, mas eu voltei a jogar novamente esse fim de semana por causa da série que eu assisti. Então tá me instigando, tá me estimulando a jogar novamente os jogos. Eu tenho o 1 e o 2 no PC, eu acho, e o 3 no Xbox. Eu tô ficando louca. Eu nem tenho Xbox. Nem tenho Xbox, né? Plot Twitch eu tenho, mas ele tá escondido porque eu não gosto. Mentira. No Playstation. Mas assim, eu tenho um problema sério com o jogo The Witcher. Porque na época que ele saiu, o terceiro, eu tinha dois amigozinhos especiais que qualquer coisa que eu falava, eles falavam de The Witcher. E assim, era literalmente qualquer coisa. Era tipo, sei lá, a gente podia assistir tal filme. Ele falou, falei, em filme eu tenho uma cuticina de The Witcher que é muito boa. Caramba, isso é vício. É, então. Não, e eu ficava mais irritada porque teve, na época que saiu o... Vocês nem devem ter notado que eu gosto muito de Detroit Become Human e de Horizon Zero Down, né? Ah, não. Não, ninguém nunca notou. Não. E aí, por exemplo, aconteceu alguma coisa em um dos jogos e aí eu queria comentar com eles, eu sei lá, nossa, eu assisti algum negócio de Detroit. Vocês sabiam que eles, cada pessoa, cada ator tinha tipo duas mil páginas de roteiro? Tipo, que legal, né? Que eles fizeram uma coisa assim tão narrativa. Nossa, a luta do Connor com não sei o que foi muito louca. Então, ah, em Horizon eu consegui uma roupa nova, eu tô uma feliz. Aí eles viraram, ah, mas você tá jogando isso aí? Mas é porque você não jogou The Witcher? Aí eu falava, tipo, gente, mas deixa eu falar do joguinho que eu tô jogando. Eu vou jogar The Witcher um dia, sabe? E eu ficava muito irritada. Você tem certeza que essas pessoas aí eram amigos? Fiquei um pouco em dúvida aí. Cara, eu... E aí, tipo, pra vocês terem uma ideia, eles falaram tanto de The Witcher que eu fiquei com ódio e eu falei, eu vou gostar desse jogo. E aí eu comprei a versão que vinha com todas as DLCs e eu tentei jogar. Eu tentei por muito tempo. Só que eu tava jogando e eles deixaram o hype tão grande e a parte da raiva, né, tão grande também, que eu não consegui terminar o jogo. Eu joguei um bom tempo. Eu, se eu não me engano, eu acordei e fui jogar. Eu parei, tipo, na hora de dormir, assim. Foi o dia inteiro eu tentando me esforçar muito pra achar o jogo maravilhoso. E ele é legal, mas eu acho que eles fizeram tanto terrorismo comigo que eu não consegui. Eu desliguei e eu nunca mais liguei o Witcher. E um dia eu vou jogar, que eu sei que o jogo é bom. Mas, assim, não sei se no nível que eles acreditavam, sabe? Ah, nossa. Eu fiquei muito triste, porque eu ia muito feliz querendo falar de qualquer outra coisa e qualquer comentário era The Witcher. Desculpa, né? Tô triste. The Witcher é muito bom. Eu tô jogando... O pouco que eu joguei dele, já tô gostando bastante, mas eu confesso que eu não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar lendo todas as falas dos personagens. E ainda bem que eles colocaram o recurso de você pular a fala do personagem. Então eu posso ler rapidinho a frase ali, quando ele tá falando, e já pular pra próxima frase. Então sou obrigado a ficar ouvindo a conversa dos caras. Mas é bem divertido. Eu tô gostando bastante da mecânica dele, das lutas também. Eu achei bem... Bem ágil, bem divertido. É isso aí. Eu acho que é um grande jogo. Pena que ele é muito longo, como muita gente fala, que demora de tá jogando já o jogo a 40 horas, a 50 horas. Eu não consigo nem jogar um jogo de 20 horas direito. Imagina fechar The Witcher 3, meu Deus. Nossa, e pior que assim... Tudo que você falou, eu sou uma pessoa que eu gosto de narrativa. Eu gosto de jogo longo. Eu dei o exemplo outro dia no grupo, quando a primeira vez que eu fui jogar Final Fantasy XV, eu tava com 80 horas em Final Fantasy, acho que umas 90 em Horizon, e deu um erro no Playstation e eu perdi o save dos dois jogos. Nossa. E eu joguei tudo de novo, Horizon ainda eu joguei uma terceira vez no Ultra Hard, e agora eu vou jogar o Final Fantasy de novo, eu gosto de coisa cumprida. E o Horizon Detroit é a prova de que eu gosto de coisa que tem texto, né? Que tem história, que tem bastante possibilidade. Eu fiz muitas possibilidades em Detroit, eu só não fiz 100% ainda de todas, porque tem coisa muito pequena que você tem que mudar desde o início e tal. E, então, tipo, eu sei que eu vou gostar de The Witcher. O problema foi todo esse terrorismo anterior aí. Então, se vocês estão ouvindo, vocês sabem que são vocês. E se eles não estiverem ouvindo, você apresenta pra eles jogando casualmente. É, eu vou esperar passar uns dois, três, aí eu mando assim, olha só. Inclusive, manda pra sua amiga Bárbara, que você mencionou agora há pouco. Mandarei, mandarei. Bárbara é maravilhosa. Outro abraço pra ela, que ela merece. E é isso aí, eu acho que essas foram os acontecimentos que a gente trouxe aqui. Eu acho, não, né? Eu tenho certeza que esses foram os acontecimentos que a gente trouxe aqui pro ano de 2019. Isso. Os que a gente, pelo menos, lembrou e que a gente encontrou aqui, porque a gente fez uma pesquisa e procurou os mais, os principais acontecimentos de 2019. E vocês falam pra gente quais que vocês gostaram, quais que vocês não gostaram. E caso a gente tenha esquecido de algum acontecimento importante desse ano, manda pra gente também no nosso grupo, como eu falei. Ou por e-mail, ou comenta lá no site. Que a gente vai ficar bastante contente de receber seu comentário. E a gente discute também sobre o acontecimento que você mandar pra gente. É isso aí, a gente vai agora pros jogos. Os jogos AAA, ou AA, tanto faz. Todos os jogos maiores que foram lançados esse ano aí. E que deram uma... Deram o que falar na indústria de games. Começando primeiramente pelo grande Resident Evil 2, que foi lançado no início do ano. Lembrando que, mais uma vez, a gente não tá trazendo na ordem cronológica. Então, vai ser na listagem que a gente fez aqui. E o que vocês têm pra falar de Resident Evil 2? Além do demo dele, né? Que a gente acabou de falar. É, minha única... Meu único contato com Resident Evil foi quando eu era menor, que eu assistia meu primo jogar. E eu achava maravilhoso, mas eu era pequena na época. E eu não tinha Playstation, então não rolava. E aí, eu fui jogar quando eu era bem mais velha. E tinha toda aquela mística pra mim do jogo. Porque eu cresci vendo alguém jogar ele, né? E era um bagulho aterrorizante, não sei o que. E aí, cara, é muito divertido. Eu não peguei o 2 ainda. Mas... É, mas pretendo. O Lucas podia ter te dado o 2, né? Ele pegou de volta mesmo? Tá louco, hein? Não, mas eu não exatamente peguei de volta. Eu devolvi mesmo. Ah, pedi um reembolso. Não, e eu tô feliz com o meu Final Fantasy. É lógico que a Bia vai escolher o Final Fantasy, né? Ah, é óbvio. Ah, aquele jogo é maravilhoso. Desculpa. Pera aí. Mas, eu só digo uma coisa pra vocês. Joguem Resident Evil 2. Pra mim, Resident Evil 2 foi o melhor jogo do ano. Sem sombra de dúvidas. Até porque eu joguei ele agora loucamente no final do ano. E tô adorando cada minuto com ele. Pera aí, é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que... Eu fico triste por ele não ter ganhado o Game Awards 2019. Eu acho que é porque é um remake, né? Eu acho que o remake perde pontos no Game Awards. Não tenho certeza. E o outro jogo que a gente trouxe aqui foi o remaster de Final Fantasy XII. O Zodiac Age. Foi lançado pra Switch, Xbox One e PlayStation 4. Eu não sei se foi esse ano pra Xbox One e PlayStation 4. Mas eu sei que pra Switch foi. E eu fiquei muito feliz quando anunciaram esse jogo. Porque Final Fantasy XII é o meu jogo preferido da franquia. Como jogo mesmo. Eu sei que a história de Final Fantasy XVII é preferida por muitos. E eu acho que eu até prefiro também a do Final Fantasy XVII como história. Mas as mecânicas do Doze, principalmente o recurso de Gambit. Que você programa o seu parceiro, a sua party, o seu time, a sua equipe. Pra que eles façam certas coisas dependendo da situação que se encontra o seu personagem. Por exemplo, se você tiver com 30% de vida ou menos. Eles usam uma poção de cura em você. Ou usam uma magia de cura, entendeu? Então, é muito legal você conseguir automatizar as ações dos personagens ao seu redor. Ou até mesmo a sua. Você consegue colocar pro seu personagem atacar o personagem mais próximo. Ou o inimigo mais próximo. Sem você precisar ficar apertando toda hora o botão de atacar. Eu achei muito interessante essa mecânica. E eu não sei se ela foi utilizada em outros Final Fantasy depois também. No XV foi? Eu nunca joguei o XV. No XV foi utilizado esse recurso? Não. O XV é mais parecido com o tipo de mecânica de Kingdom Hearts, de Devil May Cry. Ele não tem muito essa coisa de turno. Ah, entendi. Ah, que pena. Porque eu gostei muito. É, ele é mais... Ele não tem essa coisa de turno. Você até tem uma possibilidade, tem um tipo de visão que você coloca. Que dá uma parada em tudo que tá acontecendo. Pra você pensar um pouco no que você vai fazer. Mas ele não usa o turno em si. E nas últimas atualizações, teve também uma adição de uma... Da possibilidade de estar no meio da batalha. E você mudar a sua visão pra um outro personagem. Depois que saíram as três DLCs dos personagens que andam junto com o Noctis. Você pode agora jogar no meio da batalha como o Prompto, o Gladio ou o Wig. E é bem legal também. E muda o estilo de luta um pouco, assim. Você não tinha como incorporar os outros personagens, é isso? Não. Até eles esperaram lançar as DLCs específicas. Meu Deus, que absurdo. Uma coisa tão básica. Assim, eu achei divertido o jeito que eles fizeram. Tanto que... Bom, de novo, joguei bastante, né? E uma coisa interessante, uma curiosidade. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu nunca joguei o Final Fantasy XII. Porque na época que eu queria jogar, eu contei pra minha mãe e ela falou que ia comprar de presente. E aí ela chegou, tipo, no meu aniversário com alguns jogos. E entre eles, o Final Fantasy X-2. Ah, você me falou. Já falou assim. E aí eu nunca joguei o XII. Mas o meu favorito, de qualquer forma, mesmo... Acho que mesmo se eu jogar esses aí, sempre vai ser o Crisis Core, então... Ah, não sei, viu, Bia? Porque o Final Fantasy XII, ele tem elementos do Crisis Core, mas ele faz melhor. Justo. É que eu tive com o Crisis Core a mesma coisa que eu tive com o Kingdom Hearts 2. Foi o modo que eu entrei nesse universo. E eu fui apresentada ao Zack antes do Cloud, antes do... Sei lá, de qualquer outro personagem. E no caso do... Do Kingdom Hearts, é o Roxas antes do Sora. Então, pra mim, eles são muito especiais. Porque eu tava tão perdida quanto eles. Não sei, eu acho que você deveria experimentar o Final Fantasy XII. Se você experimentasse você, talvez, seria o seu Final Fantasy preferido. Jogarei. Arrisco a dizer que ele é o melhor de todos em mecânicas. Não em história, mas em mecânicas. Muito boas. Eu não sou tão fã, assim, de jogo de turno. Eu canso um pouquinho. Tem um jogo de turno, que era o meu favorito da vida. Que eu não lembro o nome, depois eu posso pegar. Ele tá na minha pasta de jogos do PlayStation 2. Ele, inclusive, vinha com dois CDs. Era uma menininha de roupa branca, que... Eu lembro muito bem que o som de passo dela, de salto, era muito específico. E é o que eu mais lembro do jogo. Eu sei que tinha uns robôs e tal. Mas eu vou pegar, depois eu tiro foto dos CDs. Mas esse era bacana. Mas o XII, ele não é de turno. Ele é um RPG de ação. Ah, então mais chance de eu gostar. Ele lembra bastante os MMORPGs. Tanto que as pessoas dizem que ele é um MMORPG offline. E essa era a ideia dele na época. E eu acho que funciona muito bem essa forma dele. Qual que é o principal? O principal do XII, o personagem? Uhum. É o Van. Ah, eu não sabia que era ele. Ah, interessante, ok. Ele é Penelo. É, eu... Depois que eu ganhei o XII, eu acabei dando uma desistida de pegar o XII. E aí eu nunca mais peguei. Eu vou pegar, então. Inclusive, o XII é o único Final Fantasy que eu possuo. O resto... É o único Final Fantasy que eu achei que valia a pena comprar ele. Justo, justo. Ainda mais o Switch. Agora eu comprei ele no Switch e eu consigo levar pra onde eu quiser. Olha só. Maravilha. Melhor que isso. Não tem. E também foi lançado o Final Fantasy X e o XII. O que a sua mãe comprou pra você. Pois é. Só que a versão remaster deles também. Só que não me impactou tanto porque, como você falou, é um jogo que se prende ainda na estratégia por turno. RPG de turno. Então, mesmo com a aceleração Fast Forward que tem nesses jogos, tanto no XII, que eu acho que ficou perfeito no XII a aceleração no jogo. Por isso que eu comprei ele. Nossa, é bom saber. Que eu gosto também. Nossa, fez muita diferença, sério. Como eu falei em alguns cats também anteriores aí, apesar dele ter esse recurso de aceleração, ele não acelera a música nem os sons. Então não fica aquela coisa distorcida, sabe? Ah, é bom saber. Fizeram direito. Fizeram muito bem feito a remasterização. E apesar do X e o XII ter esse recurso aí, eu acho que não me chama tanta atenção mais porque é RPG de turno. Eu acho que hoje em dia é RPG de turno, ainda mais com encontro aleatório. Nossa, eu acho que eu não tenho mais paciência. É, eu dei uma parada no Pokémon por isso. Falta de paciência mesmo. É, e Pokémon não tem Fast Forward também. É, pois é. Triste. Entendo, não se toca, não acorda. É, eu vou... Mas eu vou pegar o XII, sim. Que na época eu tava muito hypada e aí deu uma caída com o XII, mas eu vou pegar. Eu achei que era o mesmo estilo de luta, agora eu fiquei feliz que não é. Confia em mim, você acha que vai ser o seu melhor Final Fantasy da Vila. Pegarei. Mesmo que ele seja o melhor Final Fantasy, eu queria deixar registrado que o Zeke vai sempre estar no meu coração, porque ele é maravilhoso. Ah, no meu também. Poderiam colocar ele no Final Fantasy XII, que seria perfeito. Cara, eu tô na esperança de ter ele em jogos futuros, de alguma forma. Pode ser um flashback, se tiver o Clash, tem que ter ele, né? Pelo amor. Sim, inclusive outro jogo que a gente viu bastante notícias dele sobre esse ano foi o Final Fantasy VII Remake. Uhum. Que parece que ele vai juntar um pouco da mecânica de Final Fantasy XV e vai incorporar no sistema de batalha dele. Pelo menos eu achei bem parecido. Uhum. Eu espero que ele junte também as mecânicas do XII. Eu espero... Nossa, eu quero muito a volta do Gambit. O Gambit é muito bom. Eu tenho alguns amigos que jogaram bem mais Final Fantasy do que eu. Surpreendentemente, eles gostaram da mecânica do XV, que teve gente que ficou meio incomodada, né? Por não ser... Por realmente não ser turno em nada. Então, cara, é uma mecânica bem confortável de jogar assim. E se eles incorporarem mesmo, eu acho que vai ficar bem bacana. É, não tenho como saber, porque eu não tenho. Então você vai ter que compartilhar a sua biblioteca comigo. Compartilharei. Beleza. E o próximo jogo que a gente trouxe aqui foi o Mario Maker 2. Pra quem não lembra, a franquia Mario Maker tinha morrido com o Wii U, um console da geração anterior da Nintendo, e voltou pro Switch agora nessa geração, sem um recurso muito importante que muita gente queria, que era o recurso de jogar com amigos. E ele veio faltando esse recurso, permitindo apenas que você jogasse com pessoas estranhas na internet. Pessoas aleatórias. O Nintendo tá vacilando aí. Porque é sempre mais divertido, né? Tipo, você jogar com alguém que você conhece. Mas, bom. É, conversando e tudo mais, né? É, então. É, eu também não tenho o Maker 2, mas... Nem o Switch. É, pois é, eu tenho esse detalhe também. Inclusive, eu ia comprar o Switch só por conta de The Wardens with You, que eu já tenho no celular e no DS, pra ver como eu gosto da Square, né? Nossa, você ia comprar o Switch pelo jogo menos improvável, mais improvável pra ser o fator de compra. Pois é, é que esse jogo é maravilhoso. Eu não sei no Switch como ele tá, mas no DS, que foi onde ele foi feito pra rodar, ele é muito bom, então... Nunca gostei muito desse World's End of You, hein? Eu achei ele maravilhoso. Também tivemos o lançamento de Blair Witch, a bruxa de Blair. Eu falei a bruxa, né? É a bruxa de Blair. Eu não me falou. Que foi anunciado na E3 desse ano. Muita gente ficou convosco sobre qual o jogo seria, porque o trailer foi bem misterioso. No final do trailer, acho que foi no final do trailer, já fala que é a bruxa de Blair. E eu joguei, porque ele veio diretamente pro Game Pass da Microsoft. Só que eu não sei se eu gostei dele, porque eu fiquei travado no comecinho, tipo, na primeira cena do jogo, e eu não sabia muito o que fazer. E eu não queria olhar na internet pra ver o tutorial, o passo a passo, não queria roubar, então eu acabei abandonando o jogo. Mas parece bem interessante. É, eu gosto bastante de coisa de terror no geral. Eu não peguei ainda, na verdade, porque eu acabei não baixando nenhuma coisa do Game Pass ainda, na verdade. Mas eu vou jogar. Estou curioso. Não sei se eu tô tão curioso quanto eu poderia estar, mas eu vou dar uma chance também. Espero que eu passe do começo. É, pelo que eu entendi, ele é um jogo de terror em primeira pessoa que parece bastante com Outlast. Eu acho que ele não tem combate. E pra mim, jogo de terror, principalmente em primeira pessoa, que eu não sou muito fã, quando o jogo não tem combate, eu acho que me afasta um pouquinho desses jogos de survival. Eu prefiro o jogo em terceira pessoa que tenha como me defender. Eu sempre digo isso. Engraçado que eu gosto mais de quando não tem combate, se isso for usado direito, né? Se eles se esforçarem. Dá um exemplo aí. Cara, é que a maioria dos jogos de terror que eu tenho, é porque eu não levo muito susto. Então eu compro eles pras pessoas virem em casa e eu rir da cara delas. Basicamente. O Outlast... Era o Outlast que o PewDiePie jogava? Era o Outlast que o cara fica fugindo. Pô, eu gostava de ver as pessoas jogando. O Outlast eu tenho no Playstation, se eu não me engano. Eu não joguei. Eu fiz isso aí de ver alguém que tinha medo. Falei, você não quer jogar Outlast? Não, olha só que legal tem aqui. Aí a pessoa jogou, não por muito tempo, porque normalmente quando a pessoa vem ela tem medo de verdade, então ela para. Mas não é o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Porque eu não sei, como eu não me assusto tanto, eu não sei se tem muito impacto em mim. Eu acho meio parado nesse sentido. Eu gosto muito de assistir. Eu não sei você, mas eu não sou fã de jogo de terror, supostamente terror, que tem jumpscare. Que é o famoso susto surpresa, né? Cara, eu não gosto de jumpscare em filme, eu não gosto de jumpscare em jogo. Eu acho muito, muito fraco. Eu acho que jogo de terror de verdade mesmo tem que mexer com o seu psicológico. Concordo plenamente. Tem que ser assim, senão não dá certo. Como por exemplo, um jogo que saiu recentemente também, que foi nesse ano, eu tô jogando bastante no Switch, inclusive, foi o Alien Isolation. Ah, eu tenho também. O jogo do Alien, aquele bichão lá. Aquele bichão. Esse jogo dá muito medo, porque ele não tem jumpscare, sabe? Não sei se você já chegou a jogar, mas você fica com uma tensão maldita, porque você fica ouvindo os passos do Alien na nave, e a qualquer momento ele pode surgir na sua frente e descobrir onde você tá e te matar. É muito, um clima muito ruim, sabe? Então, eu tenho jogo, esse foi um dos poucos jogos de terrores que eu joguei sozinha. Gostou? Eu gostei, mas aconteceu a mesma coisa dos outros. Como eu não levo susto e a tensão não funcionou tão bem, porque eu tava de boas, aí não foi tão impactante. Gente, eu achei mais divertido ficar quietinha vendo alguém jogar, e aí a pessoa entrar mais no jogo. Mas o pouco que eu joguei, eu gostei bastante. Tá, não foi tão pouco assim, eu devo ter jogado uma hora e meia, duas horas, assim. Ah, eu gostei bastante, porque tem como você construir objetos pra você se defender, não que dê muito certo contra o Alien, né, porque o Alien é extremamente forte, e tem como você conseguir armas também, pedaços de ferramenta pra você bater nos inimigos lá. Então, achei bem interessante. Mas o mais interessante mesmo é porque você tem que fazer as coisas dentro da nave, cumprir seus objetivos, levando em consideração que tem um Alien te perseguindo lá o tempo todo. Sim. E isso é o que deixa mais tenso pra mim. E eu já morri inúmeras vezes que eu já perdi a conta, sério, eu já vi todas as formas de morte do jogo, já. Tantas vezes que eu morri, sério. E todas as vezes que eu morro, sempre dá um ruim no coração, assim, porque o Alien chega e pega você, a morte que eu mais me lembro agora, que ele abre a boca assim, e dentro da boca dele tem outra boca, que ele te engole. É uma sensação muito ruim, por mais que eu já tenha visto várias vezes. Interessante. Acho que eu já achei com quem eu vou jogar jogos de terror. Pra ficar rindo da minha cara. Não, não, eu não dou risada, não, normalmente. Eu rio internamente. Quer dizer, assim, se eu tiver, sei lá, tem uma pessoa jogando e tem mais duas assistindo, tipo, eu e mais alguém e a pessoa estiver rindo, aí eu rio junto. Mas se eu estiver sozinha, eu respeito. Minha namorada também gosta de jogar jogos de terror comigo porque ela fala que eu sou cagão. Por favor, me chamem. Chamaremos. E o próximo jogo da lista? É, Gear 5. Eu nunca joguei nenhum deles, então não tenho muitas opiniões a respeito. Por favor, pode ir. Então, Gear 5, eu não joguei tanto ele assim como eu joguei os outros, mas o que eu joguei dele, o tanto que eu joguei dele, posso dizer que apesar dele ser, vamos dizer assim, mais do mesmo, eu acho que ele mantém as fórmulas que foram, que funcionaram muito bem nos outros títulos da série. Ele é aquele tipo de jogo que não se mexe no time que tá ganhando, então eu acho que ele continua fazendo bem feito e fazendo melhor, porque o jogo tem algumas coisas que deixaram ele mais ágil, porque pra quem não lembra, os primeiros Gears of War, eles eram bem travadão, principalmente na questão da movimentação dos personagens e de não poder mudar a arma enquanto você corre, esse tipo de coisa imbecil assim. Então eu acho que hoje em dia ele tá um jogo bem avançado, bem diferente e é legal também porque tem novos personagens, eu tô achando bem interessante a história da, eu acho que é a Kate o nome dela, você pode jogar com ela e a história gira em torno dela, novas perspectivas da história de Gears of War estão surgindo. Realmente afastou muita gente da série porque é mais do mesmo, não tem o que falar, é Gears of War e é isso aí. Mas pra quem é fã da série, Gears of War, Gears 5 né, porque agora perdeu o Of War, Gears 5 continua sendo um jogo tão bom quanto os anteriores, é minha opinião. E caiu um dos melhores jogos do ano também como Gears 5. Não, eu não tenho um background muito grande de jogo de tiro na verdade, eu não sou muito de shooter. Entendi. E o próximo jogo é Fire Emblem Three Houses, que eu particularmente não joguei, não fiquei com muita vontade de jogar, porque além de ser caro pra caramba, porque é um jogo proprietário da Nintendo, First Party. Sim. Então ele é um, ele gira em torno de 250 reais a 300. Gosto bastante de jogos de, de jogo tático assim, como Warhammer, como, como XCOM também eu gosto bastante, mas eu não sei, o Fire Emblem, Fire Emblem não me atraiu muito porque eu acho que é por causa do estilo dele, apesar de eu gostar bastante de estilo anime. Eu não sei, não combinou muito, eu não acho que não funcionou comigo. Olha, e pior que eu tive a mesma reação. Eu, normalmente, coisa que tem estética anime me chama muito a atenção, mas o Fire Emblem também eu não liguei tanto não. Eu cheguei a procurar porque eu acho muito bonito e parece legal, mas eu não sei se eu compraria justamente pelo preço e, bom. Eu acho que o que mais afastou as pessoas mesmo foi o preço. Mas muita gente gosta dele e se você que estiver ouvindo aí e souber falar sobre ele, fala pra gente o que você achou e que eu, sinceramente, não me atraiu. Esse jogo ficou fora da minha lista esse ano aí. E o outro jogo que a gente teve também foi o Aladdin e o Rei Leão HD foi lançado aí, a versão, segundo o Lucas, foi lançada a versão de Mega Drive dos dois jogos. Dizem que a versão é inferior, não sei. Eu preciso confessar aqui que quando eu tava lendo a pauta, eu esqueci que tinha saído a versão dos jogos. E aí eu li, aí eu fiquei tipo, por que a gente vai falar do live action desses dois? Tá bom que é legal o que eles fizeram, mas é mais da mesma coisa, né? Que estranho, mas agora que eu me toquei que a gente tava falando dos jogos, eu ficava... Desculpa, gente. Verdade, né? Coincidência. Foram os dois ainda. Será que tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem, talvez. Ah, bem possível. É bem marketing isso aí. Verdade. Não sei, é um jogo 16-bit que refizeram com um upscale, talvez, pra ficar certinho nas TVs atuais. Então eu acho que não tem muito o que falar dele e eu acho que tá um preço meio absurdo pelo que estão cobrando também. Quanto que tá? Olha, no Nintendo Switch ele tá custando 29 dólares a coletânea de Aladdin e Lion King. Ele é um. Então, 120 pauladas aí em reais. Pra mais, na verdade. É. Não sei, eu acho que muita gente vai fazer o processo de baixar o emulador e vai picar uns filtros lá. É possível. É, se for pela nostalgia, se você tiver jogado aí e quiser, só vai. Senão, bom. Não, não vai. É, saiu. É isso que importa. Disney tá louca, então tá tudo bem. Tá aí, tá aí. Preços orbitantes. Daqui a pouco sai Mulan também. É. Mulan não teve jogo, mas tá bom. Ah, eles vão fazer. Eles vão pegar só a parte do Kingdom Hearts de Mulan e fazer um compiladão de todos os jogos. Nossa, podia ser. Vai virar aqueles jogos de Playstation 1 de, tipo, copy de Crash. É isso aí. E o outro jogo da lista? Qual que é o próximo jogo que a gente tem aqui? Shenmue 3, que eu não joguei. Na verdade, eu não sei que jogo é, eu tô procurando aqui agora. Mas eu gostei do nome, então, ponto pra eles. É, é um jogo RPG ambientado no Japão, obviamente, pelo nome Shenmue, é o nome japonês. Shenmue 3, que fez muito sucesso na era do Dreamcast, o Shenmue 1 e 2. Inclusive, ele tem no Game Pass pra jogar o número 1 e o número 2. Não sei se é exclusivo pra console, mas talvez tenha no PC também. Porém, eu comecei a jogar, iniciei o jogo e eu senti que o jogo tava muito perdido no tempo. Ele não envelheceu muito bem. É um jogo bem lento, pra falar a verdade. Eu acho que é um jogo pra quem tem paciência nos dias de hoje. Não é pra qualquer um, não. Mas o Shenmue 3, ele deu bastante polêmica quando ele saiu. Ele foi anunciado que ele seria exclusivo de Epic Games no PC. E as pessoas ficaram muito bravas e foi oferecido até um reembolso pra quem quisesse. Porque as pessoas queriam uma versão de Steam, que é a mais famosa. A grande maioria usa no PC. E eu não sei se as pessoas conseguiram um reembolso, mas eu sei que deu o que falar esse Shenmue aí. E durante muito tempo ele foi adiado várias e várias vezes, porque tava sendo polido o jogo. E graficamente, eu vou falar pra você que eu não sei se ele tá tão bonito assim. Porque eu vi alguns vídeos e pra mim tá com uma qualidade bem duvidosa. Pelas fotos que eu tô achando aqui, ele é bem... Tipo, parou no tempo, né? Esse jogo, parece. Porque assim, eu imaginaria, pelo menos pelas fotos, que ele seria talvez um jogo de Playstation 3. É, ele realmente tem cara mesmo. Até mesmo as animações, né? Dos personagens não são tão bem feitas assim. Não só a textura. Realmente é um jogo que ficou preso no tempo. Isso aí, Shenmue 3. Mas decepção pra muitos. E o próximo jogo que a gente trouxe aqui foi o Bloodstained. Também é um jogo de um cara famoso, que eu não lembro o nome agora do japonês lá. Da série Symphony of the Night, do Castlevania também. E ele criou, através de um Kickstarter, o jogo Bloodstained. Também tem bastante base no Symphony of the Night. E eu joguei... Você jogou esse jogo, Bia? Olha, eu não joguei, mas eu acabei de pegar aqui um gameplay. Pelo menos a primeira imagem aqui tá bem bonita. Tô dando uns jumps aqui pra ver. Não só bonito, mas quem gosta de Castlevania Symphony of the Night vai gostar bastante de Bloodstained. Ele saiu recentemente no Game Pass também. Então quem tiver... E eu acho que inclusive ele tá no Game Pass do PC também. Então você consegue jogar ele também, Bia. Ah, eu pegarei. Pra quem gosta da série de Castlevania, ele é um jogo muito bom mesmo, maravilhoso. Ele é um pouco mais humorado, bem humorado do que o Symphony of the Night. Então quem gosta de Castlevania é obrigatório jogar o Bloodstained. Pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano também. E eu fico muito feliz que eu possa jogar ele aqui no Game Pass. Obrigado, Microsoft. É, eu acabei de olhar aqui. O Bloodstained é do ex-produtor da série do Castlevania que se chama Koji Igarashi. Isso, Koji Igarashi. O famoso Igarashi. Que é muito nome japonês. A gente só lembra do Kojima, né? É, um dos nomes mais marcantes de japonês é Kojima mesmo. Inclusive hoje eu descobri que a praça que tem na frente do meu trabalho, o sobrenome é Kojima. Você vai ver que é por isso que eu gosto tanto de Death Stranding, né? Sei lá, é a influência do local. É, mudaram o nome por causa de você. Com certeza. Muito obrigada, São José dos Campos. Outro nome famoso também japonês é o nome do criador do Mario, que eu acabei de esquecer agora. Outro nome super inesquecível é esse que nenhum de nós lembra. Eu não lembro, pra falar a verdade. Eu acho que é... Caramba, qual que é o nome dele mesmo? Eu não vou lembrar. É, eu também não vou lembrar. Mas fica aí, é um nome muito famoso que tava na minha cabeça, mas deu um branco agora. A gente considera Pacas esse cara, mas a gente não lembra o nome dele. É só o criador do Mario. É só o criador. E o próximo jogo, qual que é? Wolfenstein Youngblood. Eu nunca joguei nenhum, eu sempre achei o nome maravilhoso. Eu sei que tem a ver com nazistas. Quando ele foi lançado, ele foi lançado também pra Nintendo Switch. E as pessoas desceram a lenha na versão do Switch, porque graficamente tá horrível. Tá muito abaixo do esperado. E eu... Sacanagem, eu acho sacanagem esses ports aí que eles fazem tão mal feitos assim graficamente. Porque eu joguei recentemente o Assassin's Creed The Rebel Collection, que vem com o Assassin's Creed Black Flag, o 4. E o Assassin's Creed Rogue. E os dois tão maravilhosos graficamente. Não tem o porquê você fazer um jogo tão... Portar um jogo tão feio pra Switch. Eu acho que não tem motivo. Depois desses dois jogos que eu joguei, não tem... Eu não consigo ver motivo plausível pra portar um jogo de forma tão porca. Sim. Pelo que eu vi aqui, eu achei um gameplay pra dar uma olhada. Eles passam na Paris dos anos 80, que é dominada justamente pelo regime nazista, como você tava falando. E é um shooter totalmente cooperativo. Cooperativo? Ah... Provavelmente eu não vou jogar, mas... Opa, comer cooperativo ficou interessante então. É, sendo cooperativo eu tenho mais chances de jogar do que se ele fosse solo. Eu acho que o único shooter que eu joguei de verdade foi o... Ai, como é que é o nome daquele jogo que o personagem principal é a cara do Tony Stark? Nossa, não sei. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Vingadores, first person shooter. Não, é um que ele vai trocando parte do corpo dele por parte robótica. Como é que é o nome? Tem o Mankind alguma coisa. Mankind, é... É o... Deus Ex. Isso, Deus Ex. Nunca joguei. Na verdade eu joguei, mas eu achei meio chato. Eu joguei pouquinho tempo. Eu gostei bastante, principalmente porque ele me dá a opção de não ser uma assassina louca no shooter. Eu gosto de ser stealth. Então, como ele me dá essa possibilidade, eu fiquei bem feliz com o jogo. E ele parece uma mistura do Tony Stark com algum outro personagem. Já me ganha bastante também. É, esse Youngblood aí, o Wolfenstein, sendo cooperativo, me deu uma vontade de jogar agora. Uma vontade sincera. É, eu não cheguei a ter uma super vontade, mas se alguém tiver, eu jogaria junto. Eu provavelmente não compraria pra jogar com alguém. Tudo bem. Tudo bem, né? Eu sou perdoada por isso. Tudo bem. Vai em paz. E o próximo jogo eu tenho certeza que você vai poder falar muito bem dele, que é o TFT, não é? Nossa, felizona. Teamfight Tactics é maravilhoso. Inclusive, agora, acho que nos últimos, desde que saiu o TFT, praticamente, todas as vezes que eu abro o LOL é pra jogar ele e não o LOL de fato. E tá bem legal, porque como eles estão experimentando muita coisa, eles colocam um personagem a mais, tiram, mudam mecânica, adicionam um tipo ou outro de combinação. E aí tá bacana de ver o que eles estão fazendo, como o jogo tá melhorando em tão pouco tempo. Uma pergunta, até agora eu não parei pra pesquisar sobre o TFT, qual o gênero desse jogo? Ele é um... Ele é basicamente um chess. Ele é claramente inspirado, se não copiado, do chess que foi lançado do Dota. Inclusive, agora, se eu não me engano, eu não lembro o nome, mas o Hearthstone também tá lançando um hoje, quer dizer, lá a Julia lançou um, que é Chesslike também. É, basicamente, você tem os personagens e tem uma lojinha. E nessa lojinha aparecem personagens de uma estrela até... Na verdade, não é estrela, né? Uma moedinha. Uma moedinha até cinco moedinhas. E você vai pegando eles e esses personagens, eles combam entre si. Então, por exemplo, se você tiver X personagens que são do tipo Inferno, a cada tanto tempo eles dão um ataque a mais, ou então a cada... Se eu não me engano, o Inferno, eu acho que você pode fazer o combo de três, seis ou nove personagens, se eu não me engano. Talvez eu esteja enganada no número. E é porque é muita combinação, tem Aço, Inferno, tem Água, tem... Água não, Oceano, eles mudaram agora. Basicamente, você tem que fazer o seu deck de personagens, vai colocando eles da forma que você quer. Então, vamos supor que você tenha um arqueiro, é bacana deixar ele pra trás. Se você tem um assassino, você deixa ele lá pra trás, porque ele vai pular até atrás dos seus inimigos, então você não precisa deixar ele muito na frente. Se for um tanque, você deixa na frente pra justamente proteger os seus arqueiros ou seus magos, etc. Então, ele tem um pouquinho desse esquema de estratégia, de onde deixar os personagens, tem os itens que você recebe e você escolhe em quem você coloca. Então, normalmente, você vê o personagem que tá dando mais dano ou que tem mais estrelas. Ao longo do jogo, você vai fazendo as combinações. Então, por exemplo, ultimamente, as combinações que eu mais tenho feito. Mago, que a cada... quanto mais magos você tem, mais é alta a possibilidade deles lançarem duas vezes o ataque especial deles. Então, sei lá, você pega mago, combina com um patrulheiro que dá velocidade de ataque, e aí coloca alguma outra coisa que dá mais vida. E aí você vai fazendo os seus combos jogando. A ideia é que são oito pessoas e termina quando sobrar uma só. Ele é um jogo 100% online? Sim. Ele é 100% online, sempre são oito jogadores diferentes. Tem como entrar com o seu time ou entrar alone. E no caso do TFT, eles... Como o LOL sempre faz, eles são muito inteligentes em ganhar dinheiro. Então, tem os seus bichinhos, que são o seu avatar durante o jogo. E eles têm... cada um tem três estágios. Ele pode ser uma, duas ou três estrelas. Ele vai ficando mais bonito, vai tendo mais brilho. Aquela coisa... MMO de Perfect World, que se a coisa é paga, ela fica brilhante e maravilhosa, sabe? Sim, sempre tem. De Moonline também. Sempre tem essa zoeira. Então, cada personagemzinho, por exemplo, eu tenho um lá que ele é um tigrinho, um lobinho. Um lobinho não. Um tigrinho, um leãozinho. E a skin que eu tenho dele, ele é muito parecido com o Kovu, de Rei Leão 2. Então, eu adoro ele, porque na minha cabeça ele é o Kovu. E aí tem outras versões dele. Tem a versão que ele é um tigrinho, tem a versão que ele é todo branco, enfim. E aí tem vários bichinhos que eles vão lançando de tempo em tempo. Então, você pode comprar ovinhos ou ganhar fazendo missões. E aí você vai aumentando a quantidade de bichinhos que você tem. Ele me afastou um pouco por ser 100% online, se tivesse uma campanha, talvez. Olha, se um dia você quiser jogar, a gente pode jogar. Eu tenho um amigo que ele não tava querendo jogar esse. E ele foi descobrir que ele gostou muito da versão desse estilo de jogo do Hearthstone. Então, tipo, na verdade, talvez você goste mais do Dota ou desse, não sei. Ou talvez não goste de nenhum. Ou talvez não goste de nenhum. Pode ser também, é sempre uma possibilidade. Inclusive, agora, a Riot vai lançar ele pra celular. Estou bem animada. Aí é mais acessível. Aí eu vou dar uma testada, então. É, então. E é legal porque, assim, você pode sair praticamente com qualquer momento do jogo. Então, não tem problema, assim. Se você estiver jogando e tiver que fazer alguma coisa, você sai e tá tudo certo. Ah, isso é importante. E o próximo jogo foi o ganhador do The Game Awards, como melhor jogo do ano, o Sekiro. Shadows Die Twice. É isso, né? E foi um jogo da From Software. Ah, é. Desenvolvido pela From Software e publicado pela Activision. E é um jogo como os jogos da franquia Souls. Dark Souls, Digimon's Souls. E eu não tive a chance de jogar ele ainda, mas eu gostaria muito. Pra entender o porquê que ele ganhou como o melhor jogo do ano. Fiquei bastante curioso. Eu não joguei pessoalmente. Eu fiz a mesma coisa que eu sempre faço. Eu assisto alguém jogando. No caso, amigos. No caso do Sekiro. E é um jogo muito bonito. Não é o meu estilo de jogo. Eu não sou muito fã de jogos no estilo Souls. Então, eu não vou jogar. Mas ele é muito bonito. E os amigos que jogaram adoraram. Então, é isso aí. Divirtam-se se vocês quiserem jogar. Espero pôr as mãos em Sekiro. E o próximo jogo é um jogo que causou polêmica. Tanto no anúncio dele, quanto nos vídeos de divulgação no início. Quanto depois do lançamento dele, continuou causando polêmica. Foi o grande jogo do Kojimão. Muita gente chama de Kogênio. O Death Stranding. O jogo de carteiro. Pessoalmente, acho maravilhoso. Tá gostando? Tá com quantas horas já? Eu não tô com muita, não. Eu dei uma parada pra jogar o Abradim. Então, eu não toquei de novo no Death Stranding. Até porque o Death Stranding, como o Jason sabiamente disse, é um jogo de carteiro. Imagina, tem o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu saí do ponto A e eu tenho que chegar no ponto B. O problema é que eu vi no mapa que tem algumas coisas que tem que ser entregues no ponto C. Aí eu falei, ah, não vou pro ponto que eu tenho que não. Vou levar tudo isso antes lá. Então, eu tô fazendo uma volta gigante. Vai demorar um século pra eu chegar onde eu tenho que chegar. E eu já percebi que eu vou levar o triplo de horas que eu deveria levar pra esse jogo. Porque eu sou a louca da entrega. Depois a gente trabalhar nos correios. Nossa, eu... Gente, eu não consigo. Eu vejo um pacote e eu fico desesperada. Eu preciso pegar. E aí, se eu não tenho espaço, eu volto até algum lugar largos que eu tenho pra ir lá e buscar esse pacote. Eles são, tipo, bichinhos que eu tenho que proteger e tirar do perigo. Pra mim, Death Stranding, ele é no mínimo interessante. Eu fico curioso pra jogar ele, pra saber o porquê que as pessoas gostam tanto. Mas vendo vídeos, ele parece bem idiota. Mas confesso que eu tô curioso. Olha, uma coisa que eu gostei muito de Death Stranding é que a parte narrativa dele, pelo menos eu gostei bastante. Eu gosto muito dos atores que eles escolheram. Isso ajudou, né? Na parte das cutscenes, etc. E eu achei divertido porque tem as partes de luta, tem as partes que você tem que agir de uma forma mais rápida. Mas os momentos de pausa são muito bons também. E é engraçado porque isso me lembra muito os filmes do estúdio Ghibli, que o Miyazaki faz. Usa muito um conceito de Mu, que significa nada. É pausa, é o vazio. E os filmes dele tem muito essa coisa de... Tem algum momento que o personagem precisa dar uma parada pra entender o que tá acontecendo. Ou só pra estar com ele mesmo. E é uma coisa que dá um andar diferente. E no Death Stranding, quando você tá andando e não tem que enfrentar os bichos, ou não tem que se esconder, ou não encontra outras pessoas. Tem um pouco desse sentimento de... Dá pra você colocar a música, ficar ouvindo a música, andando de boas. E ele dá um sentimento gostoso de uma pausa, que é meio necessária às vezes. Inclusive, eu ouvi o podcast. Aí, ó. E é divertido. O legal é que ele vai sair pra PC também no ano que vem agora, então não vai ficar restrito ao PlayStation 4. Sim, é, eu fiquei bem feliz quando saiu o Detroit também, porque... Cara, os jogos que eu gosto, assim, quanto mais sair, quanto mais gente jogar, melhor. Porque aí, há mais chance de ter mais depois, né? Então, espalha mesmo. Mais chance de você conversar com outras pessoas sobre o jogo também. Também. Não só o Detroit Becoming Human, que saiu pra PC esse ano. E também aquele outro lá, que eu esqueci o nome. Qual que é o nome mesmo? É o Heavy Rain? Ah, sim, também. Saiu também pra PC esse ano. Uhum. É, o Game Pass vai ter toda a franquia Kingdom Hearts também, né? A gente já comentou aqui antes. É. Que me deixa também muito feliz que as pessoas vão jogar mais. Eu gosto. Então, é bacana, assim, quando você tem mais gente pra jogar, pra conversar sobre. Inclusive, é interessante poder jogar o Kingdom Hearts 1 e o 2 numa versão, num console atual, né? Sim, sim. É, eu joguei no PlayStation 4. Eu ainda acho que o 1 tem muitos problemas, não é... É de longe um dos que eu menos gosto, assim. Mas, pô, é muito legal você poder jogar todos eles e não tá preso em um console só, né? Tem que acabar essa zoeira aí de... De específico, de exclusivo, cara. É muito melhor você poder escolher o console só porque, sei lá, no meu caso, eu gosto do PlayStation. Na verdade, porque o controle eu acho mais confortável. Loucura. Calhou de, na época, terem os exclusivos da Square, né? Então, isso obviamente ajudou muito. Mas ia ser muito legal se pudesse jogar qualquer jogo em qualquer console, né? É difícil de acontecer, mas quem sabe um dia. O Kingdom Hearts 1 e o 2, eles estão em widescreen também? Eu acho que é o mínimo, né? A minha memória não é muito. É só você pensar se você lembra de alguma faixa preta do lado dos jogos. Cara, eu acho que não. Eu joguei todos eles seguidos e eu não lembro de diferença em tamanho de tela de nenhum pro outro. Então, eu acho que não. Menos mal. É o mínimo que se espera de uma versão HD. Sim, sim. Bom, e o próximo jogo é a decepção do ano, uma das decepções do ano, que foi o Jump Force. E muita gente estava muito esperançosa nesse jogo porque reuniria, na verdade, reuniu bastante personagens de várias franquias, como Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, até mesmo Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Moto tá como lutador no jogo. Mas o jogo é uma completa decepção. As mecânicas de batalha, de luta, são uma porcaria total. E é um jogo extremamente sem personalidade, com uma história fraquíssima. Animações muito porcas, a movimentação dos personagens são muito porcas também. Eu acho que a única coisa que se salva mais ou menos assim é o gráfico, que eu achei... Muita gente discorda, mas eu achei bom, inclusive, o gráfico. Cara, eu não gostei. Não, eu achei legal. Mas eu sei que fugiu bastante do estilo cel shading que é mais legal. É, na verdade, eu não sei se eles melhoraram. É porque eu acabei não comprando. Eu resolvi escutar antes do que as pessoas iam falar. E, assim, eu lembro que eu assisti o primeiro trailer, eu acho que saiu, e eu tinha a impressão que a textura que eles usaram em todos os personagens fazia todo mundo parecer feito de borracha. É, isso é verdade. Isso parece mesmo. Mas é legalzinho o gráfico, mas eu concordo com você que eles parecem borracha mesmo. E eles continuam lançando até hoje personagens novos no Jump Force, mas eu acho que nada vai salvar o jogo. Inclusive, eles lançaram personagens de franquias bem novas, como, por exemplo, o Boku no Hiro, que tá em alta agora, né? Mas, ainda assim, tem jogos de luta de anime melhores. Então... É, o próprio Boku no Hiro tem um jogo melhor do que o Jump Force. Hum, e até agora, na minha opinião, nenhum superou o Naruto Shippuden 2? Ah, é? Porque você não jogou o Naruto Ultimate Ninja Storm 4? Eu tenho. Tem? Tenho. Então, você tem que jogar um jogo que eu joguei esse ano, que também eu vou trazer agora, neste momento aqui. Kiro Rakiro, que é o Kill la Kill. Nossa, eu tenho os mangás e eu nunca terminei de ler. Eu lembrei agora que ele existe. Eu nunca tinha ouvido falar nesse jogo, nesse anime. Eu descobri depois que ele é um anime. Mas eu descobri porque eu recebi ele pra review no Nintendo Switch. E eu achei muito divertido esse jogo. Ele é um jogo que parece bastante a franquia Ultimate Ninja Storm do Naruto. Ah, bacana. Ele é um jogo 3D de luta no formato Arena. Ele tem pra Nintendo Switch, Playstation 4 e PC. Só que ele não tem crossplay. Então, tentei jogar online no Nintendo Switch e não consegui achar uma alma viva. Mas como o jogo mesmo, ele é muito divertido. Porque ele pega as coisas do Naruto Ultimate Ninja Storm. E, na minha opinião, ele faz algumas coisas melhores. Como, por exemplo, os combos dele são muito mais frenéticos, sabe? Ele é um jogo muito mais ágil. Tem aquele esqueminha de você apertar duas vezes o botão de pulo também. E você ir diretamente pro inimigo, pro adversário. Só que no Naruto, se você estiver muito longe, você não consegue chegar no adversário. Já no Kiro da Kiro, você aperta duas vezes, você chega na cara do adversário e começa a bater nele. Legal, legal. Então, é um jogo muito mais divertido. Não divertido, mas mais ágil do que Naruto. E, pra mim, é mais divertido. Porque eu gosto de jogo rápido, assim. E eu gostei da história também. Apesar de que, se você não assistiu o anime, você não vai entender tanto, assim, a história. E a maioria das coisas que são faladas lá. Mas tem um glossário pra você ler lá no jogo. Mas não é a mesma coisa que você assistir o anime. Mas eu resolvi assistir o anime depois, alguns episódios. Depois que eu comecei a jogar o jogo. E eu achei mais divertido ainda. Comecei a entender um pouco mais. Só que é um jogo pra maior de 18 anos. Porque, realmente, as personagens são extremamente sexualizadas. É, pois é. No anime, no mangá, é tudo, assim. Eu não sou muito fã de personagem assim. Mas, é... O que eu ouvi falar na internet é que, assim, o jogo é muito fanservice. É muita gente quase nua. Mas as pessoas começam... Muita gente começa a ter interesse pelo jogo ou pelo anime. Por causa do fanservice. E acaba ficando pela história, que é muito boa. Eu gostei, pelo menos. Justo, procurarei. Porque, já que o Jump Force não rolou, né? E ele tem uns gráficos também em Cell Shading. Que eu achei bem legal. Parece bastante anime. Ah, sempre fica bonito, né? Cell Shading é bom. E o próximo jogo é o Assassin's Creed 3 Remaster. Que veio com uma coletânea junto com o Liberation HD. Que, originalmente, era de Playstation Vita. Um jogo que muita gente, provavelmente, não teve acesso. Porque o Playstation Vita não foi um grande sucesso da Sony. Uhum. É, eu gosto bastante de Assassin's Creed. Eu tenho todos que não são dois desses. Ah, você tem... Você não tem aqueles lá da série... Como é que chama mesmo? Tem um nome pra essa série. Tem... É um da China, um do... Da Rússia e outro da Índia. E... É, eu não tenho nenhum dos três. É Chronicles. É o Chronicles. Isso, Chronicles. Série Chronicles. É, esses eu não tenho. Eu tenho todos os outros. Eu tinha um plano, ano passado, de jogar todos eles em ordem. Mas aí eu lembrei que ia sair Kingdom Hearts 3 esse ano. Aí eu desisti do Assassin's Creed e fui jogar Kingdom Hearts. Provavelmente eu ganhei mais com isso. Porque Kingdom Hearts tá no meu coração bem mais forte do que Assassin's Creed. Mas eu gosto. É uma franquia bacana. Você tem... Você falou que tem todos. Você tem também o Odyssey? O Odyssey foi o último? Isso. Da Grécia. Qual que veio antes dele? O Origin é onde? É onde o Origin? No Egito? Não, eu parei no Origin. Eu não peguei o próximo, não. Então eu tenho quase todos. Porque eu ouvi falar que o Odyssey foi o mais diferente da série. Porque ele colocou elementos de RPG. Hum, então se bobear eu vou gostar mais dele do que dos outros, olha só. Eu acho interessante pelo vídeo. Parece que ele misturou um pouco de Mass Effect com Assassin's Creed. Ficou meio diferente. Ah, procurarei então. É, o bom do Assassin's Creed é que... Quer dizer, eu pelo menos nunca senti a necessidade de jogar na ordem. Né, então dá pra pegar esse aí e jogar esse aí antes de rejogar os outros. Então tá tudo bem. É, eu acho bem tranquilo. Se você olhar na internet uma sinopse assim, do que que significa o Enemus Abstergo, acho que fala. Ah, eu não lembro. A empresa lá do Assassin's Creed que passa lá no jogo. Se você souber a base dessas duas coisas, eu acho que você já entende toda a franquia. Não sei, pelo menos pra mim, eu tô jogando quatro agora e eu tô sentindo nem um pouco de falta dos outros do Assassin's Creed pra poder entender o jogo. É, ele é bem de boas nesse sentido de entender o que tá acontecendo no geral. Sim, sim. Você pode escolher entre ser um homem ou uma mulher, só que isso não impacta tanto assim na sua história, nas suas decisões. Mas eu tô muito curioso também pra jogar esse Odyssey. Eu achei bem interessante porque ele mudou totalmente a jogabilidade, muita gente odiou. E eu gosto quando as pessoas odeiam porque eu fico curioso pra saber o porquê as pessoas odiaram. É uma boa forma de ver. Sim, assim como Jump Force, as pessoas odiaram tanto que eu fui jogar. E eu concordei com elas. É, às vezes acontece, tá tudo bem. E o próximo jogo, mais um jogo da Nintendo pra nossa lista, que é o The Legend of Zelda Link's Awakening. Pra quem não sabe, é um jogo de Game Boy, originalmente Game Boy. E ele foi feito um remake, não só HD, mas como 3D também. E o jogo se mantém o mesmo, porém os gráficos atualizaram. E a forma de você andar pelo cenário também, você não fica mais preso a um cenário da hora que você vai pro próximo cenário, a tela muda com você. Então é tudo carregado de uma forma só. Eu joguei bastante esse Link's Awakening, achei bacana. Mas nada assim de muito especial. O meu Zelda favorito ainda continua sendo o The Wind Waker. Mas também joguei recentemente o Breath of the Wild e eu acho que eu tô mudando um pouco de opinião sobre o Wind Waker. Tô meio indeciso. Justo, justo. Quando você terminar o Breath of the Wild, aí você dá uma pensada melhor. É, espera daqui a uns 5 anos quando eu terminar o Breath of the Wild. Nossa. É um jogo meio grande. Nossa, mas 5 anos é uma sacanagem, hein? Tem muito jogo na fila, né? Ah, verdade. Tudo bem. O Zelda pode esperar. Quer dizer, a Zelda pode esperar, o Link pode esperar, tá tudo bem. É, vamos ficar lá me esperando mesmo. Eles superam. E o próximo jogo é um jogo exclusivo. Eu tenho a vergonha de falar que é um exclusivo da Microsoft. Que é o Crackdown 3. Um jogo péssimo que eu tive o desprazer de jogar ele. E é um jogo extremamente genérico. Eu já não gostava muito do primeiro nem do segundo. E o 3, o 3 é levemente melhor, tanto em gráfico quanto em jogabilidade. Mas só que não me animou. Não, não vi, eu não vi apelo nele. Eu não sei o que esse jogo tem, que ele, sei lá, ele é meio mal feito, não sei dizer. Não dá prazer você jogar ele. E eu fico triste de ter jogos assim, saindo pra plataforma Microsoft. Porque a gente já não tem tanto jogo bom assim, exclusivo. Ainda me lança esse projeto de jogo aí, mas fazer o que, né? Aí, fica aí a menção desonrosa, a Crackdown 3. Não joguei, pelo jeito não jogarei. É, nem perca seu tempo. Inclusive, acabei de ver que tem um trailer com o Terry Crews. Sim, as pessoas ficaram animadas porque teria o Terry Crews no jogo. Realmente tem, mas não é o bastante, não é o que sustenta o jogo. É, tudo bem. E o outro jogo da Ubisoft, a continuação de Dead Vision 1, que é o Dead Vision 2. Eu não sei você e não sei vocês aí que estão ouvindo, mas eu não sou muito fã de jogos 100% online. Que me prende a um sistema de progressão, onde se eu parar de jogar, eu vou ficar atrás dos meus amigos, por exemplo. Não sou muito fã disso, não. É, eu não sou também muito, muito a favor, não. É. Se ele pelo menos tivesse uma campanha offline, eu acho que teria mais apelo pra mim. Porque eu comprei o primeiro Dead Vision, joguei bastante no PC. Só que o suficiente pra eu abandonar ele, não querer nunca mais ver a cara desse jogo. Eu gosto quando eles fazem um esquema que nem é no Monster Hunter World, inclusive é por isso que eu tô jogando. Que você é melhor jogar com amiguinhos, mas você pode jogar sozinha. Inclusive, grande parte da campanha eu fiz sozinha e deu super certo. Eu gosto de ter a escolha. É, o Dead Vision até te dá a escolha de você jogar sozinho, mas ele te obriga a estar conectado o tempo todo. Ah, isso é chato. Isso aí. Próximo jogo da lista aqui é o Mortal Kombat 11. Todos estavam esperando quando virou um trailer, né? Inclusive eu. Mortal Kombat é divertido. Ele mudou bastante do 10 pro 11, né? Você já chegou a jogar o 10 e o 11? Eu joguei algum deles, eu não lembro qual foi. Eu acho que foi o 10, o 11, se eu não me engano, eu não joguei ainda. Muita gente prefere o 11, eu admito que ele é muito melhor graficamente, mas o 10 eu acho que ele é um jogo muito mais rápido. Até porque no 11 eles tiraram aquela possibilidade de você dar uma corridinha, sabe? Ah, nossa, eu não sabia disso. No 10 eles têm a corridinha. Inclusive o 10 é o único que tem depois do 9 lá, aquele de 2011. Depois colocaram a corridinha no 10, a corridinha que tinha no Mortal Kombat 3. E no 11 tiraram, não sei o porquê. Eu senti falta disso, eu gosto bastante. Mas realmente é um jogo bem mais bonito. Ah, sim, é isso sim. Teve uma melhorazinha. Só que tá caro pra caramba e tão lançando DLC adoidado. Então, como diz o Lucas, eu vou esperar a versão definitiva sair pra eu pensar em comprar. É, tem jogo que é melhor você esperar mesmo, porque eles ficam loucos mandando um monte de coisa. É, principalmente jogo de luta, né? É, jogo de luta é um dos mais fáceis de mandar DLC, né? Então... Sim, realmente. Próximo é, faço questão de dizer, Kingdom Hearts 3. Essa franquia maravilhosa. Essa coisa fofa. Essa coisa apertável, guardar no potinho. Nossa, sim. Coisa bonitinha. E só suspeita com Kingdom Hearts. Eu fiquei mais feliz ainda de saber, como a gente tava falando mais cedo agora, que eles vão sair, toda franquia, no Game Pass. Sim. A gente vai ter acesso. O 3 também vai sair, né? Não sei se vai sair junto com os outros ou se vai sair depois. Mas eu acho que vai sair. Ah, não tem problema. Eu vou ter bastante tempo pra jogar o primeiro e o segundo de novo. Sim. Não, e se eu não me engano, como eles vão lançar a versão completa, não é só o 1 e o 3, né? Vai ter os outros também. 1 e o 3, 1 e o 2. Tem os outros, né? Tem o Birth by Sleep. Eu não sei se é a versão que eles vão lançar, é a versão que tem todos, né? O Fragmentary Passage, o 358 Dias Barra 2. Os nomes também... É tipo o Microsoft, né? Eu sabia que você ia falar isso. Tava esperando já. É. Eu ainda prefiro porque eles colocam mais número do que a Microsoft. Dá pra ter um pouco mais de noção do que tá acontecendo. Tirando o 358 Dias Barra 2, que ninguém faz ideia de onde é. Mas enfim. Mas todos, até os jogos de versão de DS, 3DS, vão entrar nesse pacote do Game Pass? Tem a versão HD deles? Então, tem a versão HD porque na versão do Playstation tem todos eles. Na verdade, eles foram lançando em packs. Então, assim, lançaram primeiro, se eu não me engano, o 1.5, que vinha... Ah, eu acho que era o 1 e o Chain of Memories, o Coded, não sei. É porque Kingdom Hearts tem muito jogo, né? Se tem, tipo, se eu não me engano, 12 jogos ou algo do gênero. Caramba. Mas assim, a versão que eu tenho é a versão completa, mas ela é... Um deles vem, se eu não me engano, o Kingdom Hearts 1, o Kingdom Hearts Coded... É, o Recoded, na verdade. O 2, o Re-Chain of Memories. Eu acho que o outro vem o Birth by Sleep, não sei. Mas assim, tem o de PSP, tem o Kingdom Hearts de 3DS, tem o de DS. Alguns deles não são jogáveis, por exemplo, o 358 Dias Barra 2 e o Kingdom Hearts Key, que na época foi lançado pra celulares do Japão especificamente. Eles não são jogáveis, eles são filmes, pegaram só as cutscenes e já deram uma melhoradinha e aí colocaram só a versão filme. Mas a maioria deles é jogável. Tem a de Game Boy também? Game Boy Advance? Qual? Fala pelo título. Eu acho que é o Chain of Memories. Tem o Re-Chain of Memories, que é o mesmo jogo, mas ele tá melhoradinho. Ele é 2D? Não. Não, então não é o mesmo do Game Boy. Não? Ah, então não. É o... Por exemplo, o 358 Barra 2, eu joguei... Eu acho que é esse o número, eu tô falando de memória aqui, nem sei se é... Eu joguei no 3DS, na época que o meu 3DS era destravado. Que absurdo. Pois é, depois eu peguei o The Ordens of Fuel, eu parei com o Sazu, que era o jogo que eu queria. Eu destravei ele pra jogar o The Ordens of Fuel e o 358 Dias. O Kingdom Hearts do 358 Dias eu acabei não comprando depois. Eu me arrependo um pouco porque eu gostava, porque é o Roxas, né? Que é o meu personagem favorito, que é a base do jogo. Mas na versão que eles fizeram pro Playstation 4 agora, que provavelmente vai ser a mesma que vai pro Game Pass, é só a cutscene, só as cutscenes. O problema é que tinha muita parte que era em jogo em si, né? Então eles escolheram por fazer um pedaço de cutscene, aí tem uma parte que tem uma foto atrás, e aí aparece escrito o que aconteceu, e aí depois volta pra cutscene e vai fazendo assim. Então ele fica um pouco cansativo de assistir. Mas como Kingdom Hearts é bem confuso, eu acho que vale a pena se você for jogar, se os ouvintes forem jogar. Assiste tudo, joga tudo pra poder entender de verdade a história. Porque tem muita coisa do que que fica, que você não vai entender se você não assistir. E tem referências de todos os Kingdom Hearts dentro dos outros, então é bacana vocês darem uma passada em tudo. Se não tiver, sei lá, paciência de jogar todos eles, nem que seja assistir só as cutscenes na internet, mas assim, dá uma passada por todos eles. Principalmente se você quiser jogar o 3, porque tem algumas referências que você vai precisar. Muito bom. Qualquer dia aí, quando tiver paciência, eu pego toda a franquia pra jogar. Vai jogando aos pouquinhos, assim. Lembrando que, por exemplo, Kingdom Hearts 1, que vai ser, eu espero, o primeiro que todos joguem, ele tem alguns problemas de mecânica. O salto dele é bem ruim, tem algumas fases que são embaixo da água, que principalmente quando você tem que enfrentar algum boss, é bem terrível de fazer. A mecânica é terrível, muito horrível. Mas, ainda assim, ele é um jogo legal de jogar. É só você passar a raiva do boss da água e se acostumar com o pulo, assim. A partir do 2, ele fica bem mais suave, a jogabilidade, e fica bem bom. É só o 1 que tem essas coisinhas aí. Lembro bem. E o próximo jogo da lista é o Crash, Crash Racing Nitrofueled, que foi um remake, um jogo totalmente refeito da primeira versão de Crash, do Playstation 1. E eu joguei, gostei bastante, mas eu gostei bastante do jogo, aprendi a jogar de verdade o Crash esse ano, porque eu não sabia que você tinha como soltar o turbo usando o L e o R, não sei qual botão que é. Mas eu achei bem divertido, tô esperando baixar o preço, porque ainda tá caro esse Crash. Mas fica aí a menção honrosa a um dos melhores jogos remakes do ano. Eu acho que fica atrás só do remake de Resident Evil 2. Justo, bem justo. É, Crash Nitro é o meu Mario Kart, então eu gosto dele. Jogaremos juntos em qualquer hora aí. Vamos. Outro jogo é o Onimusha Warlords HD, que é o primeiro Onimusha, um jogo querido por muitos. Eu, particularmente, só joguei o Onimusha 3, ou com o Jean Reno. Jean Reno, não sei como é que fala o nome desse, eu sei que ele é francês. O cara é narigudo lá. E eu não sei como é que é o primeiro, eu fiquei curioso pra comprar. E eu tô esperando baixar o preço também, porque ele tá em torno de 60 reais. Tô esperando chegar uns 30, daí quem sabe eu pego. É isso, não tem muito o que falar de Onimusha, é um jogo da época do Playstation 2. Próximo jogo é o Borderlands 3, que foi muito noticiado na mídia. Só que eu, particularmente, não sou fã da franquia Borderlands. Joguei o 1 e o 2. Eu achei muito chato, muito chato mesmo. Não sei o que que tem nele que me afastou bastante. Mas eu não sei, não gostei de Borderlands. E é isso aí, você chegou a jogar Borderlands? Não joguei, eu cheguei a pegar algum deles quando tava de graça, mas eu nem abri, porque eu não me interesso tanto. Eu acho muito bonito, mas eu não tenho tanta vontade de jogar, não. O estilo gráfico dele é bacana, interessante, mas a jogabilidade eu não achei tão grande coisa, não. Respeito quem gosta. O próximo jogo da lista é um jogo feito pela Remedy, que é os mesmos criadores de Alan Wake, do Xbox 360, que foi o Control. Esse eu tô com bastante vontade de jogar, gostei bastante da história, achei bastante interessante, só que também tá meio caro, eu tô esperando baixar o preço. É um jogo de lançamento e o lançamento é sempre caro. Sim, eu quase peguei na pré-venda porque eu tava bem curiosa, aí eu acabei não pegando justamente porque tava caro e eu achei melhor esperar pra ver alguns gameplays, ver o que eu achava e parece legal, mas eu consigo esperar tranquilamente. Também consigo. Mas vindo da Remedy, que é criadora do Alan Wake mais uma vez, eu confio bastante na qualidade do jogo. Sim, sim. Sou muito fã de Alan Wake. E o próximo jogo da lista, mais um jogo polêmico que divide opiniões até hoje, que é o Pokémon Sword and Shield, que é o primeiro jogo da Nintendo, da franquia Pokémon, que veio para um console de mesa, o Nintendo Switch. Primeiro jogo de Pokémon feito especialmente para a Nintendo Switch, depois do Pokémon Let's Go Eevee Pikachu, que eles dizem que é um remake do Pokémon Yellow, então a gente teve pela primeira vez um Pokémon de verdade pra console da Nintendo, que muita gente odeia e muita gente ama esse jogo, eu sou das pessoas que não jogou o jogo, fica curioso, mas fica com bastante pé atrás porque eu sei que é mais do mesmo. É, eu não comprei justamente por isso, na verdade eu parei no X e no Y, ah não, eu peguei o Omega Ruby e o Alpha Saphir, é isso? Muito bons também, aliás. São bem bons, mas assim, porque eu não sei, me cansa, eu gosto, mas é sempre a mesma coisa e eu fico um pouco cansada e eu nem peguei esse aí justamente porque teve muita polêmica e... Bom, um dia talvez. As pessoas disseram que é um jogo bastante preguiçoso por parte da Game Freak, então como é mais do mesmo eu vou esperar baixar de preço também porque tá absurdamente caro, já que é um jogo de Switch, tá girando em torno de R$250 ou R$300, não vou pegar tão cedo. E mais um jogo da Nintendo pra lista que é o Luigi's Mansion 3, um jogo que pra mim tem um apelo muito grande porque eu adorei o jogo, o primeiro e o segundo jogo do Luigi's Mansion, eu joguei ele na BGS esse ano, me diverti muito, achei muito legal o jogo, só que ele também, mais uma vez, tá caro demais, porém eu acho que se abaixar um pouquinho mais o preço eu consigo pegar ele porque realmente eu me diverti bastante jogando ele. Achei bem interessante as mecânicas novas que colocaram, inclusive aquele GUID lá que permite você jogar cooperativo com outra pessoa, isso aí é um jogo que pra mim significa alguma coisa. É, eu tenho algum deles no 3DS, eu não lembro qual é, eu nunca lembro, mas eu não consegui jogar o 3 na BGS e como todo mundo que jogou adorou eu tô bem curioso, eu quero bastante jogar. Você tem provavelmente o Dark Moon que é o único que tem pro 3DS. Então provavelmente é esse. Só pode ser esse. Descobrimos, olha só. Então é esse que eu tenho. Ele é muito legal por sinal. Sim, sim. E o próximo jogo é um jogo AAA, é Call of Duty Modern Warfare, que é o reboot da série porque é o primeiro Modern Warfare, só que uma história totalmente diferente. E a gente tem um review no site inclusive, que não foi feito por mim, foi feito por uma outra pessoa e parece que o jogo tá interessante, eu não sei se eu tô com vontade de jogar ele na verdade, porque eu tô um pouco cansado de jogos em primeira pessoa de guerra, não sei. O último que eu joguei foi Battlefield 1 e eu tô meio saturado. É, nunca foi muito a minha praia, eu gosto muito de ver vídeo, principalmente do Soviet Wumble jogando, jogos nesse estilo, mas eu pessoalmente não curto tanto, então não jogarei e é isso. Pra mim o último Call of Duty que foi realmente muito legal foi o World at War, que ele tinha uma campanha cooperativa, eu achei isso muito legal e eu nunca mais vi isso acontecer na série de novo. Campanha cooperativa me chama bem mais atenção do que a outra possibilidade, então... Também, também. É um fator de compra muito grande pra mim. Sim. E o outro jogo da lista, eu vou deixar você falar, que é o Devil May Cry 5. Olha, eu gostei bastante desse jogo, eu ainda prefiro o DMC, Devil May Cry, que saiu anteriormente, que justamente teve bastante polêmica, mas o 5 é bem divertido. Algumas coisas eu não gosto tanto, por exemplo, a jogabilidade do Nero, eu prefiro a do 4. Eu não curto tanto a ideia de você ter coisas que você gasta, no sentido de... Porque aí você tem a mãozinha dele, você pode usar e ela pode quebrar e aí você fica sem. E aí você tem que ter um número X com você, eu não sou tão fã disso. Eu acho que colocaram coisas demais no jogo, né? É, assim, por exemplo, teve gente que não gostou da mecânica do... Vi, eu achei muito legal. Eu gosto de coisa que usa mais esse sentido de ficar de fora e controlar o campo, então pra mim funcionou bastante. Mas eu tive amigos que acharam péssimo e queriam só morrer quando chegava a vez dele, sabe? Entendi. Como sempre, o Dante salva algumas coisas, né? O Dante é sempre maravilhoso, mas assim, é um jogo divertido, mas foi um jogo da franquia Final Fantasy... É, Final Fantasy... Caramba. É um jogo muito divertido, mas foi um jogo da franquia do Devil May Cry que eu ainda não joguei novamente. Normalmente eu termino o Devil May Cry e jogo de novo. Então teve essa coisa aí. Mas é legal, é bacana. Assim como você, eu compartilho da opinião que o menor Devil May Cry que eu já joguei foi o DMC, apesar das polêmicas. Sim, nossa, eu acho maravilhoso. E eu gosto da história, inclusive, as pessoas não gostam, mas eu acho maravilhoso. Eu acho que ele não tem nada a ver as críticas que ele tem, não sei, eu não entendo as pessoas. Concordo. Porque as pessoas são fãs demais do Dante e acabam misturando as coisas. É, então. Inclusive uma coisa que eu não gostei do 5 é que eu tive a impressão que eles viram que o Dante do Devil May Cry ficou legal, mesmo com as polêmicas, aí eles pegaram essa ideia do Dante, misturaram com a personalidade do Nero, aí mudaram a personalidade do Nero, porque por algum motivo acharam que não ia dar certo. É. E aí o Nero do 5 eu achei muito, não sei, ele não é o Nero pra mim, ele é um outro cara, sabe? É, eu não sei o termo pra falar isso, mas eu acho que ele é muito, sei lá, o porradeiro, não sei, ele ficou mais agressivo. É, eu acho que ele perdeu um pouco, porque no 4 ele tinha aquele negócio de que ele era agressivo, mas ele tinha uma coisa de ser carinhoso e de se preocupar. E ele meio que perdeu isso e agora ele é só badass, e aí eu não sei, eu não curti tanto. Esse é o termo, badass. É, inclusive no próprio DMC que o Dante tem esse fator badass e menino bolado, ainda assim ele tem esse lado carinhoso dele, que é bacana de ver, de se preocupar com as pessoas e tal, e deu essa perdida no 5, não sei, né, foi uma escolha deles de personagem, mas eu não curti tanto. É, o 5 virou um jogo muito mais de ação sem se aprofundar nos personagens, né? É isso aí, Devil May Cry 5, eu não joguei tanto assim, mas eu tenho no Game Pass também, que ele veio diretamente pro Game Pass, tô esperando ter tempo aí pra diminuir o backlog. E também a gente teve, né, não sei se teve importância esse jogo pra alguém, mas o Call of Duty Mobile, que é o Call of Duty, a versão de celular, pra celulares, deu bastante, eu vi bastante gente jogando esse jogo aí, mas eu não tive muito interesse de jogar, porém ele acendeu um pouco a chama de interesse em mim quando ele voltou suporte a controles. Eu não sei se é um jogo bom, se é um jogo ruim, só sei que as pessoas não reclamam dele, eu fico curioso apenas, mas não tive tempo também pra testar. É, a única coisa de notícia que eu ouvi realmente dele não foi nem de gente que tava jogando, era a gente reclamando de não ter controle, depois de ter controle, foi só isso mesmo. Ah, deve ter sido. Também. Principalmente, foi um dos que eu mais ouvi. É isso aí então, a gente acabou aqui a sessão de jogos AAA e jogos maiores também. E agora a gente vai terminar o podcast com os indies. Os indies de 2019, não todos necessariamente, mas os que a gente conhece e os que a gente consegue falar um pouco sobre eles. Começando primeiramente pelo Untitled Goose Game, que eu joguei recentemente, que é o famoso jogo do ganso. O ganso, o capeta que atorme das pessoas na cidade. Inclusive, esse devia ser a sinopse. Verdade. Você jogou esse jogo aí? Eu não joguei ainda, eu quero bastante jogar, mais pela zoeira do hype mesmo que ele tá agora. Eu vi um vídeo sobre, que se eu não me engano foi o Puro Pai jogando, e o comecinho do Azaghal jogando, mas eu não vi muita coisa. Entendi. Olha, poucos jogos de zoeira me cativam bastante assim, mas o jogo do ganso, ele realmente me cativou bastante, porque ele não fica só preso na zoeira. A zoeira faz parte de uma lista de tarefas que você precisa cumprir. Pô, interessante. E no meio dessa lista de tarefas, você tem algumas tarefas secretas, e eu vou dar um spoiler aqui, que é uma das tarefas secretas de você derrubar um molequinho no segundo cenário do jogo, você derruba esse moleque na poça d'água. E você libera, no Xbox, você libera uma conquista rara. Então eu achei bem interessante a forma como ele trabalha os objetivos do jogo, e ele não é tão fácil assim quanto parece. Ele parece um jogo bem bobo, mas ele não é bobo, ele é bem desafiador. Nossa, bom saber, agora eu fiquei mais curiosa ainda. Vou jogar. Por isso que eu trouxe ele pra lista, porque eu não gosto de jogos de total zoeira assim, como o Goat Simulator, por exemplo. Sim. Eu acho que ele se prende tanto na zoeira que ele acaba se perdendo e ele não tem muito o que fazer, não tem muito objetivo. Eu não sou muito fã de jogo assim. Mas fica aí a menção ao Untitled Goose Game, jogo do ganso, joguem, muito bom, vocês não vão se arrepender. E ele entrou agora pro Game Pass também, eu não sei se pra PC também, quem tiver o Game Pass aí dá uma conferida, pra ter a chance de jogar. Verei. Próximo jogo da lista é o Katana Zero, o jogo do Samurai que tem poderes estranhos, é um jogo difícil de explicar, mas ele tem a ver com drogas, tem bastante neon no jogo que é muito divertido, não divertido, mas é muito bonito esse gráfico, achei muito interessante, um dos motivos que me fizeram jogar ele pelo gráfico. E ele é um jogo bastante ágil, bastante de ação e de estratégia também, você precisa pensar nas suas ações, como você vai terminar aquela fase ali, matando todo mundo sem ser pego. Ah, interessante. Ele é um jogo bem legal no sentido da morte também, por exemplo, porque você morreu e você já volta. E ele foi o primeiro jogo que eu fiz review também no site, fico muito orgulhoso de ter sido o primeiro, porque ele é um dos melhores jogos também desse ano pra mim na sessão de indies. Não ficando atrás de bastante AAA também, porque ele é muito bom, eu achei ele muito bem feito e eu finalizei ele, eu achei a história dele excelente, espero muito que tenha uma continuação. Recomendo bastante Katana Zero. Jogou, Katana Zero? Não, mas eu fiquei bem interessada. Ah, muito bom. Na verdade, desses indies eu acabei não jogando nenhum deles. É, e o próximo é o Blazing Chrome, que é um jogo bastante parecido com Contra, a série Contra, feito por um estúdio brasileiro, a Joy Mesher. E eu joguei ele, inclusive eu ganhei recentemente ele pra fazer review, e eu tô gostando bastante dele, muito legal mesmo, e vale muito a pena jogar esse jogo aí, porque ele tem uma inspiração nos gráficos 16-bit, que é na época do Mega Drive e Super Nintendo, e a jogabilidade dele é muito, como eu posso dizer, ele é muito ágil, muito fluida. É um jogo com gráfico antigo e jogabilidade moderna, eu só posso dizer isso. E é bem divertido, vale muito a pena, e geralmente ele tá num preço bem acessível, cerca de R$35, R$30. Vale a pena adquirir ele, porque ele é um jogo realmente muito bom, pra quem gosta de jogo de tiro de plataforma, recomendo bastante, fica a dica aí, jogo brasileiro, vamos prestigiar a galera do nosso país. Isso, principalmente porque como os jogos normalmente são mais baratos, eles realmente são mais acessíveis, então é bem bacana vocês jogarem pra dar um up nessa galera, porque normalmente eles fazem jogos muito bons que não tem tanta visibilidade. E eu posso dizer que Blazing Chrome é o melhor jogo de plataforma de tiro que eu joguei esse ano também. Ai ó, que legal. Muito bom mesmo. E o próximo jogo da lista é o Cadence of Hyrule. É, o Cadence of Hyrule, ele é um jogo que foi cedido à franquia do Legend of Zelda pros criadores do Crypt of Necrodancer, eu adquiri esse recentemente, o Crypt of Necrodancer, não pude jogar o Cadence of Hyrule, até difícil falar esse nome, eu não pude jogar o Cadence of Hyrule, mas o Crypt eu joguei, eu gostei muito porque é um jogo de ritmo, só que você tem a opção de você jogar com um personagem lá que ele não exige você a jogar no ritmo da música, então ele é bem acessível pra quem quiser jogar, e ele é como se fosse um roguelike, eu acho que fala, um tipo de jogo que quando você morre você perde tudo, mas você fica com o dinheiro que você arrecadou naquela fase pra comprar alguns itens, alguns equipamentos e melhorar seus equipamentos. É bem legal, pelo menos o Crypt of Necrodancer, você pode jogar multiplayer cooperativo, é bem interessante mesmo, é um jogo que foge da maioria das jogabilidades que a gente tem hoje em dia. Um dos melhores jogos que eu também joguei esse ano é o Crypt of Necrodancer, gostaria de jogar o Cadence of Hyrule, só que por ele ser um jogo da franquia Nintendo, ele é bem mais caro do que o Crypt of Necrodancer. O Crypt tá, geralmente o Crypt tá em torno de 15 reais e esse Cadence tá uns cento e poucos reais. Nossa, que diferença. Bem diferente, simplesmente porque tem Legend of Zelda. Ah, ok. Não faz muito sentido, mas tá bom. É. Fica aí, fica aí a dica aí, comprem o Crypt of Necrodancer primeiro porque é mais barato e é bem legal. E outro jogo é um jogo de uma empresa brasileira também, que é da Double Dash, que é o Sky Rocket, que é um jogo, como se fosse aquele jogo de navinha lateral, assim, que você vai avançando na fase, matando os inimigos. Ele mistura um pouco daquele jogo Alloway, que você joga bolinha assim nos bloquinhos e vai quebrando, vai cair nas coisas. Então ele é uma mistura de dois jogos, que eu achei muito interessante a mistura que ele faz. Melhor ainda que você pode jogar ele cooperativo com outra pessoa. E, pra ficar melhor ainda do que eu acabei de falar, ele tem a função Remote Play Together do Steam, que é a única plataforma que por enquanto ele tá disponível. E eu falei com os desenvolvedores, posteriormente eles vão lançar também nas plataformas maiores, como Xbox, Playstation 4 e Nintendo Switch. E eu tô muito ansioso pra poder jogar ele no Nintendo Switch, porque eu joguei ele no PC. Não tive chance de jogar com outra pessoa ainda, porque é difícil hoje em dia arrumar pessoas pra jogar junto com você. Mas eu adorei esse jogo, muito bem feito mesmo. A ideia é excelente. E é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano também. Parabéns pra Double Dash. E parabéns pela simpatia também das pessoas que fazem parte dessa empresa. São muito simpáticos. Dá pra gente jogar e me chama aí, eu jogo com você. Com você. Sem enrolação, porque a gente precisa fazer o review sobre esse jogo também, eu quero muito. Beleza. E o próximo jogo é o My Friend Pedro. Acho que é assim que fala Pedro em inglês. My Friend Pedro, meu amigo Pedro. É um jogo da bananinha lá, onde você controla um assassino que mata a galera. E é um jogo extremamente sangrento. Acho que você não pode deixar as crianças jogar esse jogo, caso você tenha filhos. Eu comecei a jogar ele recentemente. Eu tô achando legal, mas não tô achando ele maravilhoso, porque ele simplesmente mata as pessoas e é isso. Tem uma história lá que serve como base pro jogo, mas nada profundo. Eu tinha visto algumas imagens promocionais, mas só da banana mesmo. Agora que eu tô olhando aqui as outras coisas. Tem gente que gosta bastante desse jogo, mas eu não sei, eu acho que minha opinião fica dividida. Vou jogar mais sobre ele pra poder falar melhor. E o próximo jogo da lista é o New Cab, que é como se fosse um simulador de Uber, de motorista por aplicativos, onde o foco do jogo é na narrativa. Eu ouvi falar sobre esse jogo aí no Nintendo Podcast, que é um podcast que eu edito sobre games também, só que com foco em Nintendo. E eu fiquei bastante interessado sobre esse jogo aí, eu vi bastante vídeos sobre ele. Infelizmente eu não pude colocar as mãos nele ainda, nem pude testar. Mas a premissa dele é bem interessante, apesar de ele não ter... Ele não tem jogabilidade assim em si. Ele é mais um simulador mesmo de conversa e de social, se é que eu posso dizer assim. E eu fiquei interessado nele, eu coloquei na lista mesmo, porque eu fiquei bastante interessado pelo que falam dele. Eu fiquei confusa com ele, porque tem um outro jogo que você... que é o mesmo estilo também, o Bug tava jogando, que tem uma hora que um gato entra no táxi pra você levar ele pra algum lugar. Deixa eu ver se eu acho. É o Night Call? Deixa eu ver, eu acho que sim, eu tenho quase certeza que é. É um jogo preto e branco. Isso. É esse mesmo, tem um gato que eu tô vendo no gif aqui, um gato. É, então... e eu acho que deve ser o mesmo estilo, né, porque ele também é narrativo. É. É, tanto que eu confundi, eu achei que o nome do Night Call era o New Cab, que é um pouco confuso com isso, mas tá tudo bem. Realmente, quando a gente recebeu o Night Call pra review também, eu pensei bastante no New Cab, eu percebi que parece bastante premissa. E o próximo jogo é o Cat Quest 2, a continuação de Cat Quest. É um RPG bem simplesinho, qualquer pessoa consegue jogar ele porque ele é extremamente simplificado e eu gostei dele porque ele tem um cooperativo e caso você jogue sozinho, você fica alternando entre os dois personagens principais, que são os protagonistas, o cachorro e o gato. Então, eu achei ele um RPG bem simpático, também fiz review sobre ele no site. Uhum. Eu indico ele pras pessoas que gostam de RPG, mas não tem muito saco pra ficar lendo textos e mais textos. Ele é um jogo bem direto, bem simples pra você jogar e não é tão longo assim, você consegue em poucas horas terminar ele. E fica a recomendação, Cat Quest 2, um RPG bem acessível. E é legal porque tem no PlayStation 4, Nintendo Switch, Android, Microsoft, tem tudo na vida assim. E é muito fofinho. Nossa, eu acho que ele é fofinho até demais, às vezes eu fiquei meio enjoado da fofura dele. Interessante. Porque ele faz muitos trocadilhos com o Meow, sabe? Tipo... Ah, sim. Ah, não sei explicar. Que nem o Cat Noir em Ladybug. É, não sei, eu não conheço também, mas lembrei de um exemplo agora que um personagem que chama Cachoro Kiente. Ah, ok. Então, tipo assim, algumas coisas são meio bobinhas, né? Aham. Mas fica aí a recomendação caso você consiga aturar o excesso de fofura. Cat Quest 2. Penúltimo jogo da lista aqui que é o River City Girls, que é um beat'em up feito como um spin-off da série River City Ransom, que é um jogo que eu conheço por visual e por vídeo, mas eu nunca consegui jogar esse jogo. Mas River City Girls eu tô jogando recentemente aí e eu tô adorando esse jogo pra quem não tem um... pra quem não tem um jogo muito bom de beat'em up faz muito tempo, eu acho que esse jogo aí é excelente pra quem tá procurando um jogo desse gênero. Ele tem bastante elemento de RPG também que deixa o jogo mais divertido e é muito legal mesmo você bater nos personagens, nos inimigos com os combos que o jogo te apresenta. Porque você pode utilizar os mais diversos combos do jogo pra derrotar os personagens e você vai adquirindo esses novos golpes assim, com o passar do seu nível você pode adquirir também comprando no Dojo. Ele é um jogo bem divertido, eu tô me divertindo bastante com ele, super indico. E fica a dica aí pra quem tá procurando um jogo de briga de rua, pra mim foi o melhor briga de rua que eu joguei esse ano, foi o River City Girls. Se bem que não teve muito também esse ano, mas fica a recomendação aí desse jogo maravilhoso, vale totalmente a pena. E ele também no Steam ele tem a função Remote Play Together, pra quem quiser jogar com amigos a longa distância. E o último jogo da lista é o Bad North, que agora ele tem uma última atualização dele que saiu, que é o Jotun Edition, que traz algumas coisas a mais, como dificuldades a mais e alguns itens adicionais também. Que é um jogo único, eu não consigo explicar ele falando, mas ele é um jogo de estratégia onde você tem que defender a sua ilha, através dos seus exércitos. Os seus exércitos começam de uma forma bem cru, você pode depois colocar uma classe em cada exército seu, podendo colocar classes como guerreiro, arqueiro, piqueiro, e cada classe tem uma função específica, uma característica específica. E é um jogo onde você não basta apenas jogar os seus exércitos lá pra defender a sua ilha, mas você tem que planejar bastante. Não pode fazer de uma forma bem desesperada como eu fiz no começo e perdi alguns comandantes dos exércitos lá e acabei morrendo. E especialmente esse jogo no Nintendo Switch, que tem uma versão pra Nintendo Switch também, ele tem a suporte, a tela sensível ao toque do console. Então você consegue jogar de uma forma mais ágil. E não só pra Nintendo Switch, mas ele também tem pra Android e iOS. Além disso, ele também tem pra Xbox One, Playstation 4 e PC. Então tem tudo quanto é a plataforma que você quiser pra você poder jogar esse jogo, que é o Bad North. Um jogo muito bom, você também não vai se arrepender se você comprar ele. E é isso aí, a gente encerrou o ano de 2019 dos acontecimentos, dos jogos grandes que a gente trouxe aqui pra nossa lista, e dos jogos indies também. E caso a gente tenha esquecido de algum jogo, pra onde que você pode mandar pra gente o seu comentário, Bia? Pode mandar pra gente no e-mail, que é contato arroba jogandocasualmente.com.br ou entrar no nosso grupo do Telegram, que é t.me barra jogandocasualmente. Exatamente. E manda pra gente, caso você tenha percebido que a gente esqueceu de algum jogo especial desse ano aí, que foi lançado e fez muito sucesso, e que a gente infelizmente não tenha colocado na lista. E eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente esse ano, que ouviram todas as notícias casuais e opinaram, e ajudaram a gente a crescer, foi muito importante pra nós. Agradeço de coração cada um de vocês, que fizeram parte desse crescimento que a gente teve. Peço que vocês continuem acompanhando a gente em 2020. E pra quem não percebeu, o Lucas teve que sair no meio do programa, ou caso vocês tenham percebido. Tá tudo bem, ele tá vivo. A gente pergunta depois pra ele como ele tá, mas tá tudo bem. Ele só foi abduzido, mas tirando isso, de boas. É isso aí então. Você quer falar alguma coisa, Bia? Queria agradecer a todos os ouvintes, e principalmente agradecer o pessoal que tá no grupo, porque o grupo é bem animado, e as pessoas falam opinião, eles participam de enquetes, então tá bem legal. Eu não apareço muito lá, mas de vez em quando eu respondo 500 mensagens de uma vez. Mas muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo, continuem nos ouvindo ano que vem, e muito obrigado a todos os convidados que estiveram conosco esse ano. Sim, é verdade né, os convidados também, muitos convidados que a gente teve esse ano, e ano que vem vamos ter mais. Isso. Não em quantidade, mas prezando pela qualidade. Eu já tinha falado isso em outro episódio, mas muito obrigada ao Jason e ao Lucas por terem me chamado também, estou muito feliz participando, e tá sempre mais divertido. A gente que agradece, a nossa felicidade é mútua. Bom saber. Tem falsidades. É isso aí então, e também comprei o microfone, caso vocês tenham percebido que o áudio tá melhor, é porque é um microfone novo. Inclusive, o microfone é igual o do Lucas, e a gente tem o lore de que a voz do Jason aos poucos vai virar a voz do Lucas, porque na verdade a voz do Lucas é por conta do microfone, e não por conta dele. Ah, eu espero que não, mas eu gosto da minha voz. Imagina que terror, se todo mundo tem a mesma voz, ninguém vai entender quem tá falando, ia ser terrível. Ou o Lucas pode ter a mesma voz de todo mundo aqui, e ele ser a mesma pessoa, e nós não existimos. Que plot twist. Uou. É isso aí então, chega de bobeira, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado, até o ano que vem. Falou, tchau. Tchau. Tchau.